Eu vou, já começamos a live, peraí, só vou botar aqui os 30 segundos, né? Eu vou, já começamos a live, peraí, só vou botar aqui os 30 segundos, né? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aí do canal Old School Gamer Lives. E hoje, galera, vamos falar sobre um tema... Ah, Console Wars, todo mundo gosta. Tema polêmico, mamilos. Seus bandos de quinta série malditos, vamos aí. Bom, hoje vamos falar PSP ou Nintendo DS. Rapaz, eu tive os dois e... Briga boa, briga boa. Eu acho, Luiz, que eu vou pender mais pra um lado, a balança vai estar muito pra um lado dessa vez, cara. É difícil. Porque dessa vez eu joguei mais um do que o outro. O outro até joguei, mas... Vamos lá. Galera, é o seguinte, nós vamos falar aí sobre esses baita dois consoles aí, que até eu e o Vinícius estavam falando um negócio muito interessante, que é... Esses dois consoles, eles foram lançados ambos em novembro de 2004. Eles foram lançados ali no final da geração, da sexta geração, né? Que é a geração do GameCube, PS2, Dencast e Xbox. E como ele foi lançado assim no finalzinho da geração, muitas pessoas dizem que ele é a sexta geração. E muitas falam que é a sétima. Mas só que todo mundo sabe que quem inaugurou a sétima geração foi o Xbox 360, né? Eu tenho uma pergunta. Não, calma lá. Quem disse isso? Calma lá. Aí eu li vários artigos, né? E, assim, muitas pessoas falam que é de sexta, outros falam que é de sétima. Só que, cara, como todos os fatos, não é que não tô falando... Ainda só tô falando fatos, não falei a minha opinião. Os dois foram lançados em 2004, que ainda não tinha nenhum console de sétima geração. E aí o Vini fala... Ah, mas eu já sei que o Vini vai falar... Ah, mas o Game Boy Advanced é também sexta geração. Só que o Game Boy Advanced, cara, infelizmente ele foi um dos consoles, assim, que vendeu muito, mas viveu pouco, né? É claro, a vida dele... Eles lançaram mais jogos ali, mas a galera já não queria mais saber de Advanced. A galera até queria saber do DS. Ele ficou meio que escanteado de lado, né? Depois que saiu o DS. Ele viveu ali três, quatro anos e depois era só jogo de DS direto, cara. Mas vamos aqui dar uma olhada. O Nettrip já falou boa noite a todos aí. Sextou na quarta, já tá tomando cerveja. O Vini nos vídeos aí tá igual aquela mulher daquele canal britânico. Que ela tira foto assim com o console. Aí faz assim, ó. Ó, o Nettrip já chegou na polêmica, dizendo que a melhor biblioteca é do DS. Eu discordo. Biblioteca de quem joga RPG, pra mim, não tá dizendo nada. Já deu pra entregar, já deu pra entregar as frequências do Nilson aí. Só nessa frase. O jogador fez um vídeo especial do melhor RPG de Dreamcast. Vem conversar que não joga RPG. Olha lá, boa noite. Participação especial hoje do Ash Ketchum. Diz o Érico. Mas, galera, vamos aí pro primeiro tópico aí, né, galera, da nossa live, que é... Ô, Vini, você quer falar antes de nós começarmos sobre essa polêmica dos consoles de sétima ou de sexta geração? Dá uma falada aí. Não, não. É assim, a gente tava brincando à tarde discutindo no WhatsApp. Mas, assim, é estranho, né? Você colocar um console do nível até o próprio Nintendo DS na mesma geração que o Game Boy Advance. O que eu acho bobagem, né? Mas, assim, é só nomenclatura. Uma coisa que eu queria saber. Quem que falou? Quem teve a autoridade suprema do reino mágico dos videogames pra falar que foi o Xbox 360 que inaugurou a geração? E não essa criança linda, maravilhosa. Enfim, fica a crítica. O PSP é um baita console mesmo, cara. Eu acho assim... Uma dúvida, uma dúvida, uma dúvida. Pera aí, rapidinho. A geração... Fala. A geração, ela é contada pelos aparelhos. Tem a geração de portáteis, tem a geração de consoles. Isso que eu ia falar agora. Eu acho que os portáteis... Ô, Vini, agora que eu também parei pra pensar, eu acho que os portáteis não se encaixam na mesma geração de consoles, cara. Os portáteis são à parte, né, cara? Porque, tipo assim, na época dos 16-bits, a gente jogava portáteis 8-bits e achava ótimo, cara. Entendeu? Sim. Maravilhoso. Eles são, como dizem, né, uma geração à parte, cara. Assim, muita gente coloca ele dentro da geração dos consoles, né, como a gente falou da sexta, da sétima geração, porque são consoles que saíram daquela geração ali, né, cara. Mas é meio confuso mesmo, é meio complicado. Sim, sim. É aquela. É estranho, mas seja lá quem foi que deu essa nomenclatura, colocou junto e é uma bagunça. Até, é tão bagunçado que, aonde se encaixa, por exemplo, o Nintendo Switch hoje? Ué, hoje é essa. O próprio Nintendo Wii U, por exemplo, que ali ficou, então assim, muito bagunçado. Mas, prosseguimos, né? É a Nintendo, né? A Nintendo ficou essas doideiras, mano. A Nintendo é baluca. Sérgio, quer continuar? Vamos falar aí? Não, eu só sou mesmo. Luiz? Ah, cara, eu acho que, assim, o número de geração pode até considerar que é da sétima, mas é igual você falou, né? Os portáteis sempre estão uma geração atrás em termos gráficos. Então, é difícil, né, falar. Olha, olha lá, IPSP, cara. Se você olhava um Play 2, o gráfico não estava distante, não, cara. Não, é. Mas eu digo assim, em comparação com o 360, o PS3... Ah, isso sim, isso sim. Isso sim. Mas vamos lá, então, o primeiro tópico da nossa pauta aí, galera, que é o seguinte. É, antes, né, o que tínhamos no mundo de portáteis, antes do PSP e Nintendo DS? Bom, vou começar logo, depois vocês começam, que sempre sou o último. Agora eu vou começar primeiro. Eu acho assim, cara. Vai na frente que a gente vai lá atrás, Nilson. Delícia, cara, delícia. Aí, rapaz, a Nintendo, nessa época, como todo mundo sabe, ela reinava sozinha, cara. Nos portáteis, ela sempre foi uma força absoluta. Porque o Game Boy Advance foi um baita console. Saiu muito jogo, principalmente pra esses imundos aqui de baixo que gostam de RPG, cara. Ele é o console do RPG, meu irmão. Tem RPG com força. Força. Força mesmo. Meu Deus do céu. É um baita console, né, que parece mais um Super Nintendo com mais cores, né. Assim, eu acho que só perde no áudio, né, pro Super Nintendo, que é o áudio do Game Boy. O Game Boy Advance é meio esquisitinho, cara. Não é muito bom, não. Chiado. Engraçado que antigamente eu não achava ele tão ruim, não. Aí, se eu for rejogar o F-Zero, o Maximum Velocity, mano, é uma chiadeira da poxa. Parece que tem uma caixa de marimbondo dentro do videogame. Você vê mesmo, o Final Fight, né, o Final Fight que tem, que eles fizeram, ficou muito melhor do Game Boy Advance, ficou muito melhor do que a versão de Super Nintendo, mas só que, cara, as músicas é muito zoada, velho. O Mario, tá ligado? O Mario hoje lá. O Vini comentando aqui, eu lembrei que quando eu ia na locadora, eu não tinha grana pra gastar pra comprar Game Boy Advance. Ah, ninguém tinha, né, cara. E eu joguei um pouquinho na locadora, eu fiquei incomodado com o áudio dele, no Final Fight, por exemplo, e eu achei que o problema era no alto-falante do aparelho. Não, não. Esse alto-falantezinho tá estourando o áudio, eu achava que era ele. Não, não. Eu falei, na hora que eu botar um fone de ouvido, vai ficar top. E uma vez... O pior, Sérgio, que não é nem o alto-falante. Se você usar fone de ouvido, apesar de ele ficar estéreo, é a compressão de áudio mesmo dele, porque assim, ele oferecia muito pra cartuchos de tão baixa capacidade. Então, eles comprimiam o áudio com força. É, uma vez eu ouvi falar do Code Garage, que é o programador do Castlevania, ele falou que o Game Boy Advance tinha o seguinte, se você usasse o máximo potencial nos gráficos, não tinha como colocar músicas tão boas. Perdi a qualidade, ele falou. Então, ele meio que fazia meio termo. Ele deixava as músicas boas e deixava os gráficos na metade, porque se usasse todo o potencial gráfico, as músicas ficavam quase que polifônicas. Nem oito-bits não era, cara. As músicas ficavam muito ruins, né? Ficavam muito baixa qualidade. Então, os caras tinham que... Os caras eram tensos. Os caras, como eles viam que não tinha jeito, eles iam lá e botavam... E, assim, nessa época, a Nintendo reinou sozinha, porque não tinha videogame da Sega, não tinha videogame de portátil da Sony. Ela estava sozinha, cara. Ela ficou ali desde o Game Boy Color, né? Que é o Game Boy Color, até a chegada do PSP em 2005. Porque foi o quê? De 98 a... Antes, né? De 95 a 2005, cara. Ou seja, 10. Teve o Neo Geo Pocket, né? Mas aí, coitado, nem... Não. É. Cara, o Neo Geo Pocket se vendeu mil unidades, foi muito, cara. É verdade. E, cara, que controle de jogo, mano. O Neo Geo Pocket tem jogos de luta, tem frame rate. Muito bom. O frame rate dos jogos é absurdo, mano. É muito bom. O próprio... O próprio direcional dele é muito gostosinho, tá ligado? Ah, o Érico Mosa botou aí, ó. O emulador do Game Boy Advance emula este erro 100%. Estava jogando os Metroid dele e achei que era do emulador. Então, não. Que erro, que erro. É, o emulador, ele bota igualzinho, lembra? É aquilo ali que você tá ouvindo, é o Game Boy Advance. Não é erro, Érico. É porque o som mesmo do Game Boy é isso aí mesmo, cara. Não tem o que fazer, cara. Pra quem não jogou e joga no emulador, acha que o emulador é ruim. O som do Game Boy Advance, ele não é um Super Nintendo, cara, que tem aquele som maravilhoso. Infelizmente, cara. Isso que é demais, pô. A gente só foi ver realmente esse som no DS e no PSP melhor ainda, né, cara? Então, tem alguém... Aí, vocês, pode falar aí o que vocês quiserem. Eu quero falar. O Luiz trouxe o Neo Geo Pocket. Cara, o Sonic dele, inclusive, é maravilhoso. Maravilhoso. A gente tem o N-Rage, da Nokia, que tem... Verdade, é N-Gage. N-Gage, é N-Gage. Que apesar de ser fraquinho, tem um Tomb Raider muito bom. A gente tem o... Ai, caramba. O Tiger, .com. Nossa, mas era muito... Como é que é aqueles joguinhos que vendiam no Paraguai, daqueles... Que parecem uma pirâmide. Que parecem uma pirâmide. É muito... O Tiger, ele é tela monocromática. Ele é quase aqueles tetris pirais. Ah, não. O Ricardo... O Érico tá falando do N-Gage, mas se eu não me engano, o N-Gage é depois do PSP, né? Não. Não, ele é... Intermediário. Ele é meio entre o GBA e o... Mas o N-Gage... O N-Gage, ele é uma mistura. Ele é um híbrido. É um celular que tem um lance de videogame. Mas não é um portátil, né, cara? Ele usa cartucho, cara. E é portátil. O Tiger.com, ele tinha o esquema de ter funções de um palm top, que é legal na época, mas, mano... Tinha pouco... Cara, isso aí eu acho que era só burguês que tinha, mano. Não é possível, cara, ter isso, não. Eu quase tive um, cara. Quase tive. Porque aqui na cidade... Cara, antes de ter um Tiger, era mais negócio você ter um Game Boy antigo ou um... Sim. Sim. E um controle que pouca gente conhece, que é muito bom, o Wonders One Color. Ele rendeu um pouquinho e tem jogos muito bons. Então, assim... Esse Wonders One, ele tinha tudo pra ser um portátil ok, pra brigar com o Game Boy Advance. Vamos botar aí. O que matava ele é a biblioteca muito japonesa. Que ele não tinha... É, no mesmo... Sim. E a disposição de botões dele era confusa demais. Mas, você sabe o que era confusa? Ele tinha a opção de você jogar com ele em pé. É. É pra vocês verem. Vocês estão citando vários outros consoles portáteis que tinha na época, mas que não chegava nem em segundo lugar. Não chegava nem em 1%. Por exemplo, muita gente falava mal do Game Gear, mas o Game Gear ficava ali em segundo lugar. Mas os outros consoles nem chegavam perto, cara. Nem chegavam perto, velho. Mas vamos botar. Essa geração de Game Boy Advance, ele nadou de braçada. Não, a Nintendo nessa época, eu tô te falando, ela reinava absoluta nos portáteis, cara. Sim. Ela só foi ver concorrência quando apareceu o PSP, mano. Apareceu o PSP, ela... Opa! Só no Japão mesmo que tinha ali alguma coisa pra tentar segurar, mas aqui no Ocidente, braçada, sozinho. E ainda mais era numa época que, cara, os pokémons ainda estavam muito em alta, cara. Não tinha como bater de frente com a Nintendo. E o mais incrível é que a terceira geração, ela trouxe mudanças, assim, que muitas das gerações atuais bebem muito dessas mudanças da terceira geração. Então, assim, foi um boom. E o PS, a gente vai falar lá na frente, do, viu? E alguém tem mais alguma coisa pra falar? Porque eu esqueci de passar uma coisa muito importante. Eu tenho uma dúvida aqui, vocês que... Eu não sei quem. Vocês que tiveram Game Boy Advance, que eu não tive ali na época, quantas pilhas ele usava? Era duas pilhas. Era duas pilhas. Ou pilha como? Não, normal. Pilha A. Pilha A. Ah, tá. Porque, olha como é que foi a evolução do Game Boy clássico. Vamos botar Game Dia, seis pilhas. Game Boy 4 e Game Boy Advance 2. A tela do Advance, pra quem jogava no console, era horrível, cara. Você tinha que ficar caçando posição. Isso é uma merda. É, não tinha uma merda, velho. Você tinha que ficar... Calma aí. Tem uma ressalva pra isso, tem uma ressalva pra isso. Não existia nenhuma tela que nem a que a gente tem hoje naquela época. Não tinha. Sim, sim. Mas, pera. O SP Backlight, até hoje, a tela é muito boa. Sim, mas isso foi muito depois. Muito depois. Foi, ixi. Já tinha chegado o DS, cara. Quando eles fizeram isso, 2003, 2003. Eu não lembro que era tão cedo assim, não, cara. Tem um microfone aí que tá cheio. Tem um microfone que tá cheio no meu. Eu não tô ouvindo. Ó, eu vou botar o meu aqui. Vamos ver se... Ó, não. Pera aí, eu vou botar o meu. Era do Sérgio. Era do Sérgio. Mas, cara... Melhorou? Melhorou. É... O Game Boy, ele reinou sozinho, cara. Justamente por causa do Pokémon. Ah, tá. O Game Boy Advance. Sim. E aí, a Nintendo, ela era muito esperta nisso. Porque ela ia levando a retrocompatibilidade pra frente, né? E o DS já chegou, tipo, com isso, né? Olha quem chegou aí. Mundo do Fernando. Fernando do forró, o grande Fernando. Outra coisa que a gente tinha nessa época aí do Game Boy, era os celulares, eu acho que em Java, não era? Sim. Tinha uns gamezinhos ali, que dava pra você brincar, mais ou menos. Cara, e no Japão, essa indústria era levada a sério, pô. Grandes franquias tinham jogos grandes lá. A Atlus trouxe muito, tinha Megami Tensei pro lá. Tinha Final Fantasy pra ver do E, né? Eu acho que os portáteis mesmo, assim, foi começar a ficar muito forte mesmo nessa geração que a gente vai falar, né? Que é o PSP e DS, né? Que ficou forte, na outra ficou mais ou menos e depois já não dava mais pra ter portáteis, né, cara? Na verdade, eu acho que essa que a gente vai falar foi o auge, mano. Sim. Foi o auge. Depois, infelizmente, por causa dos smartphones, foi só decaído. Teve, assim, teve um boom grande em relação às telas. Porque antes, como o Deus falou, o Game Boy Advance, ele não tinha uma tela legal. Era meio escuro, você tinha que ter uma luz legal. É, não era, mas pra nós aqui, que não estávamos acostumados com o que a gente tem hoje, era ok. Mas eu lembro, primeira vez que eu comprei um... O pessoal chamava de MP4. Detalhe, viu, Sérgio? O Game Gear, ele tinha luz na tela, assim. Sim. E era perfeito. Você aumentava e tinha luz. Tinha um dimmer, né? Isso 10 anos antes do Game Boy Advance, cara. Pra você ver. É porque gastava muita pilha, né, cara? Essa luz. E nessa época, não deviam nem ter inventado a luz de LED, né? Acho que não tinha LED naquela época. Mas ele nem devia ter inventado a lâmpada ainda. Não. De LED, né? Porque... Eu até perdi o que eu estava no raciocínio aqui. Era em relação às telas. Eu lembro que eu comprei um MP4, cara. Chinês. O bichinho era miudinho. A promessa dele é que você tocava música, vídeo. E ainda jogava jogos de Nintendinho nele. O jogo de Nintendinho nele rodava capenga. E, cara... A tela dele era impressionante. O brilho da imagem e tudo mais. Quando eu olhei aquilo ali... Nossa! Isso foi antes de PSP e DS chegar. Os chineses já estavam fabricando esses aparelhinhos. Até que chegou o que nós tivemos aí. O PSP e DS. Mas antes do nosso segundo tópico, quase que me esqueço. Igual aquele dia. Eu tinha que... Rapaz! Eu quase que esqueci, ô Vinícius. De tocar sabe o quê? A intro? De tocar nossa intro, pô. Vamos aí, galera! A intro. A intro vai conversar, meu irmão. Cara, eu ainda tenho que fazer isso aqui, família. Ai, ai. Mas vamos aí para o segundo tópico. Como eram os modelos, né? Tanto de PSP e DS no seu lançamento. Cara, vou começar de novo. Ah, não. Agora, dessa vez, eu vou deixar o Vini primeiro. Eu vou deixar o Vini primeiro. No GBA SP, a Nintendo sofreu muitas críticas em relação à tela do primeiro modelo do Game Boy Advance, né? Usava uma tela reflexiva, né? Que fala. Que pegava a luz do ambiente, né? Para você poder enxergar a imagem ali. Aí a Nintendo achou uma alternativa que gastasse menos energia. A Nintendo sempre foi psicopata com questão de energia. Que foi colocar uma linha de LED ali na base da tela do GBA SP para iluminar a tela. Funciona? Funciona. Satisfatoriamente? Não. Vocês sabiam que o primeiro DS tinha esse tipo de iluminação? Sim. Não, era backlight. Cara, eu nunca peguei um na mão. O Fero tinha de rodão. O primeiro tinha de rodão, cara. Isso que eu ia falar agora. Cara, o primeiro modelo, tanto do PSP quanto do DS, é pior, cara. O DS era um trambolho, meu irmão. O DS parecia algo dos anos 80, cara. Ele era... A galera fala do... A galera fala do Game Gear, que realmente é um portátil grande. Mas, pô, o DS era... O primeiro modelo era grande, viu, cara? O primeiro modelo, ele era esquisito. Ficava estranho na mão. O problema, né? O senhor não é nem só ser grande. E é feio. Sim, é feio. Aquele azul escuro. Nossa. E ele tinha um problema que muita gente não fala, que quando você fecha o console assim, a tela arranha uma outra. Ela tem esse problema de arranhar uma outra. Não, não, não. É no 3DS, cara. No DS não tem isso, não. Tem, tá te falando que tem. O amigo meu deixava... Ficava tudo arranhado a tela dele, cara. Ele botava um pano no meio dela, pô. Cara, agora eu posso falar uma coisa? Nesse lance de visual. Eu lembro que eu tava assistindo o AI 3 de 2004, esses dias. Que eu gosto de assistir essas coisas velhas, né? Já desci, Cruz, vai falar aí. E você vê a apresentação da Nintendo mostrando o DS todo durão, assim, tipo, tijolão. Aí vem a Sony com o PSP, aquele design... Nossa, velho, matou a pau, meu irmão. Cara, é prazer. Na época... Tipo assim, e isso é uma coisa que até tem um documentário que fala. Tipo assim, quem viu aquela E3 falou, não, a Sony acabou com a Nintendo agora. E mesmo assim, nas vendas, a Nintendo conseguiu vender mais. Mas é um negócio, assim, que foi impressionante. Porque a primeira vista, cara, nossa, o PSP era muito superior o desenho dele. É, o design do PSP é bem mais futurista, né, velho? Um design bem mais... Isso que a gente tá levando em consideração, o visual do PSP de projeto. De projeto, é. Que era diferente. Aquele visual nunca chegou pra nós. Sim, era diferente. Cara, era algo inacreditável. Quando tu olhava aquilo na foto, assim, não tinha relevo de botão, não tinha nada. Fala assim, gente, como é que eu vou jogar nisso? Era algo assim, mágico, né? Não, a versão final é algo jogável. Algo que você vai pegar na mão e você vai jogar no negócio. Esse aqui é o meu. Primeira versão. O mais engraçado... A atual, você vai ter o relevo do botão. Mas não tinha isso. Tá mostrando. Deixa eu botar ele só, ele aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui é a primeira versão. Peraí. Essa é a sua cara feia. Cara, eu gosto da primeira versão. Eu gosto daquela versão bem... Acho que é porque a minha mão é grande. Eu gosto da pegada. Gordinho. Eu também acho... Eu acho que esse aqui também é do primeiro, também, não é? Não, esse aí deve ser o 3.000, pô. É o 3.000. Esse aí é o 3.000. Esse relevinho em cima. Ele é bem mais gordo. Ele tem um problema na construção. O mil é o analógico. O analógico, ele é preso na carcaça em cima. Então, assim, se ele toma uma queda e tem qualquer deslocamento na carcaça, começa a falhar o analógico. É igual... Mostra mais de frente aí, Vini. Por exemplo, essa versão do PlayStation 1000, do PSP 1000, ele é bem... Mostra ele de lado agora. Ele é bem mais grosso que a versão... Ah, isso é verdade. 2.000 e 3.000, tá vendo? É bem mais grossa. E a posição do analógico também é um pouco diferente. Ela é mais do lado da direcional aí. A versão 2000 é mais para baixo. E algumas coisas que eles melhoraram na versão 2000, que foi a questão, né, Luiz? A questão de quem é programador... Esse PSP aqui é show, hein? É. Porra, louco. A questão para quem é programador, eles colocaram mais 32 MB de memória, né, cara? Que ficou bem melhor para que programa, cara. É isso mesmo. E, cara, eu acho que um dos motivos da primeira versão do DSC, feio, tijolão, foi justamente a retrocompatibilidade, mano. Para caber os cartuchos do Game Boy lá, ele era mais grande mesmo. Tanto que você pega o DSC, ele é muito mais fino justamente porque os caras caparam isso, né? Aí eu lembro que quando saiu tanto a versão 2000, né, do PSP, que eu achava que ficou bem mais clear, bem mais... Deu muito melhor. E a versão do DS, do Lite, cara, o DS Lite é muito bonito e muito pequenininho na moral, cara. Cara, foi o que o Vini mostrou agora, não foi? Sim, sim, sim. O DSL, esse aqui é o XL, o maior. O XL é bem grandão, é o XL é bem grande. O meu é esse Lite, que eu acho que... E uma coisa, por exemplo, uma coisa, o DS, o Lite, ele ainda, né, deixou a retrocompatibilidade com o Advanced. Sim. E o PSP, ele... O PSP tinha a retrocompatibilidade com o PlayStation 1, né, cara? Você conseguia rodar os jogos de PlayStation 1 nativamente. Só que, porém, o PSP, ele rodava os jogos de PS1, mas, assim, bloqueado, ele só funcionava os que tinha na loja da Sony, né? Sim. Mas tinha o Lancet, você tá ligado, tinha o Lancet que os caras modificavam o arquivo, colocavam lá e rodavam direto. Eu vejo muito Game de Play 1 no... Então, até a apresentação do PlayStation aparece. O bonito que o Sérgio... 2DS, né? O bonito que o Sérgio pulou uma geração aí, mas a gente releva. É. Tô achando que era o DS, esse aqui é o 2DS. E esse aqui é o 3DS. Sérgio, 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 Sérgio. Sérgio. Foi? Você é burro, cara. Você é burro. É, não tem DS aqui, não. Agora, quem é o burguês aqui? Bando de burguês. Eu não tenho mais nenhum desses. Ah, vendeu tudo? Olha, aí, olha só. Nailson, Nailson, isso aqui é tudo decoração, Nailson. Que não funciona, não. Aham, tá bom. Ah, é... R$50,00 no 2DS. Opa, vendido. Então é nóis. Depois em bolas. Ô, é sério, tá quebrado esse? Inclusive, por causa... Tá, acho que tá, cara. Ô, Luiz, inclusive por causa desse upgrade de memória RAM no PSP, muitos jogos melhoraram e até os emuladores, cara, dele passou a rodar bem melhor, cara. Olha, tem uma coisa que eu lembrei agora, e eu não sei se você vai lembrar disso, mas até o clock do processador do PSP tinha uma trava no começo que era por causa da energia. E aí eu lembro que... Aí fizeram overclock, né? É, não. A Sony, ela falou assim, ó, os jogos só podem usar até essa marca... 300 MHz, eu não me lembro. É, acho que era 300 MHz, que é... Não, era 300 no começo, que era pra não dar essa energia. Só que depois os jogos foram melhorando, ela falou, não, tá bom, vai, libera aí. Aí os caras começaram a utilizar todo o clock e os gráficos melhoraram muito, velho, eu lembro na época. Pô, 33 MHz mais 32 de memória RAM, cara, ajuda muito, cara. Num sistema que é bem limitado, ô. É praticamente o hardware do Play 1 aí, de diferença, velho. Sim. Ô, Lohan, boa noite, cara. Chegou atrasado, mas ainda chegou ainda, cara. Perdeu o sorriso, meu cara. Perdeu o sorteio, Lohan. Perdeu o sorteio, Lohan. Gente, gente, e detalhe, o PSP, se você olhar um e olhar o outro, na época, nossa, cara, parecia que você tava numa geração à frente. É verdade. A tecnologia. A Sony. Pra você ver como a Nintendo é tão geniosa com as coisas dela, que ela, mesmo com rádio inferior, ela consegue trabalhar de uma forma pra vender o negócio dela ali. Mas posso falar uma coisa, ô, Sérgio? Eu lembro até hoje que um amigo chegou pra mim com o DS e falou, mano, olha essa parte aqui do Zelda. Como que você acha que eu passo? Aí eu falei, mano, faço ideia. Ele pegou e assoprou, mano. É, isso aí é inacreditável. Aí eu falei, caraca, mano. Então, assim, esse é um maluco que eu nunca vou esquecer, velho. A Nintendo trabalha isso desde o Nintendinho, cara. É aquilo que a gente falou. Esse negócio de microfone novo, não controla. Não, sim, ô, Sérgio. Mas é uma parada surpreendente, cara. Entendeu? Surpreendente. Você não para pra pensar, tipo, eu tenho que assoprar aqui, por exemplo, pra apagar uma vela, né? Que é, no caso do Zelda, uma vela. Aí, cara... E no Tekken, você dá um soco. Por exemplo... Eu tô falando assim, que a Nintendo, ela pegou essa parada de sopro, mas ela pega no... Vamos botar na inocência... É, inocência do pai, papai e da mamãe que vai lá comprar o joguinho pra criança. O cara olha um PSP, aquela joia tecnológica, aí vai olhar... O preço de um e o outro era qual? Era o mesmo preço? Era barato ou era mais caro? O PSP era sensivelmente mais caro. Acho que era 50 dólar mais caro. Acho que o PSP era 50 dólar mais caro. É, mas o americano é enjoado. O americano, se tiver 10 dólar mais caro, ele ia comprar. Brasileiro, não. O brasileiro, ele paga mais caro porque é aquilo ali que ele vai ter por causa da vida. Mas, assim, a Nintendo, ela tinha essa parada... Cara, olha ali, tem duas telas. Nossa, esse aqui só tem uma. A canetinha do Dolce... Isso! Cara, a primeira... Olha só! Ela pega nesses paradinhos assim pra ter seu assento público ali. A primeira vez que eu joguei num DS, mas me deu... Cara, travou a minha mente. Como que eu vou jogar com duas telas? Que desgrama é essa, mano? Aquilo... Aí, quando eu vi o Castlevani, que me abriu a mente. Pô, não precisa abrir o mapa pra me olhar. O mapa fica em cima. Pô, filé demais, cara. Cara, eu sinto falta até hoje de uma segunda tela, por exemplo, no Nintendo Switch, tá ligado? Eu fiquei mal acostumado. Você fica mal acostumado, cara. Você fica. Essa parada de duas telas é muito legal. Por exemplo, aquele Mario... Super Mario Bros., sei lá. Na tela de cima, você joga... Isso. Jogão, hein? Jogão, hein? Você descia pra tela de baixo. Essa interação de tela era muito legal. Cara, o Sonic Rush abusava disso. Era sensacional, velho. Você subiu no looping, você tava na tela de cima... Nossa! Olha, muito bom. Só que, mano, eu vou te falar uma coisa. O PSP, quando saiu também a galera viu aqueles gráficos, o negócio rodava muito... Eu lembro que a galera usava o PSP como MP3, velho. Sim, eu usava, eu usava. Era umas paradas... Aí a galera ficava ouvindo. E o Skype, que você podia usar nele? Olha aqui, mano. Primeira vez que eu vi os CDzinhos dele lá, o MD, né? O MD, isso. Caraca, CD no portátil, maluco. O que que é isso? E pra quem não sabe, o MD só tem, se eu não me engano, acho que é 100 ou 150 MB a mais do que o GD do Dreamcast, hein, cara? Sim. Ele é pouca coisa melhor. Pouca coisa. Ele é um mini DVD, né? Sim. Não sei se é DVD, né, cara? Eu sei que é uma mídia... A mídia é DVD, só que ela é... Eu lembro que tinha até filme dele. O formato dela é diferente, mas a leitura dele é de DVD. E a esperteza da Sony foi o seguinte, ela... Como que CDs e DVDs, o cara tem que ter muito cuidado pra não arranhar, ela botou, tipo, um negócio de plástico na frente, cara, que não tem como arranhar a mídia, velho. É o esquema do discreta. É o esquema que bota o plástico na frente, só se o cara quebrar aquele lance lá... Arranha o plástico, mas a parte da leitura é aquele pedacinho que fica aberto. Dependendo do manuseio do cara, que ele fica batendo aquilo ali, o Sérgio, o cara tem que ser um... Eu tenho uma mídia que já arranhou, pô. Não, o cara tem... O cara tem que ser um idiota pra arranhar um negócio daquele, bicho. Uma mão de beleza. Você vinha filme, tinha o MD de filme, né? Não, 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 não. Ele tá dando boa noite a todo mundo. Uma coisa que eu acho que era genial na Sony é que era isso, mano. O Play 2, ele era tipo o console que levava o multimídia pra sua sala, né? E o PSP levava o multimídia pro seu bolso, cara. Que era... Era muito foda isso. Aí, Vinícius, você que jogava GTA e o X-Natal aí, ele falou que tinha o mapa em cima e o lance do negócio isométrico. Parecia bruxaria, cara. É incrível como o X-Natal Wars funcionou muito bem no DS e nos outros portes ele já não funcionou tão bem. Não é tão legal jogar. Você usar o Puzzle é muito melhor. Usar o Touch, os Puzzles com o Touch, ele é muito melhor pra jogar no DS. E a gente acabou entrando, Nelson, no terceiro tópico, né? Um pouquinho. Sim, né? Vamos lá, então. Que é... Mídia física... Qual a mídia física que era melhor, né? Que era o UMID, né? E o cartão SD... E os cartões SD, né? Do DS. Não é um cartão SD do DS, né? É um cartucho mesmo. Sim, mas ele... O formato é do SD. Não, era um cartucho, né? Ah, é diferente, ó. Cartucho, pô. É. É porque isso é um R4, né? Isso aí é R4. Vira ele aí, vira ele aí. Isso aí é um R4, o Pirateiro Brabo. Ao contrário. Pirateiro Brabo, isso aí é um R4. Ah, ele é... É meio um cartucho, meio um cartão, né? É um cartão, é o que eu tô te falando. É um cartão. Querendo ou não, é um cartão, cara. Eu não posso falar, não, porque... A minha época que eu jogava o Mario, eu acho que ficava na memória interna. Nem lembro se era um cartão SD. O primeiro DS, ele tinha câmera também? Ou era só no DSI? Só no DSI. Só no DSI, né? O Rodrigo ia ser a boa noite a todos. Ainda cheguei a tempo da live. Isso aí, cara. Chegou. Tem muito assunto ainda. Opa, e aí, Rodrigo? Nós estamos no terceiro tópico ainda da pauta aqui, cara. Vamos seguindo aí. Terceiro não. Já pro terceiro agora. Esperando o Vini. Eu acho que foi lá no banheiro, lá. Fazer suas necessidades. Cara, mas assim... Apesar de você ver o MD lá, ele ser impressionante. Tipo, falar... Oh, caramba, mano. Que foda. Isso na época, né? Mas isso fazia com que o PSP tivesse loadings, né? De que tinha certo loadings ainda, né? Ambos. Ambos tinham load. Ambos tinham load. Só que eram reduzidos. Eram reduzidos porque tanto o MD quanto o cartão era muito rápido. Fala, Sérgio. O que eu não curtia no PSP era a Sony com essas suas mídias proprietárias de cartão. Ela tinha aquele... O cartão dela era... Era Magic... Magic Gate, né? Que era... Tira aí o... Isso. Tira aí. Mostra mais perto. Vira, Vini. Vira. Isso. Aí, ó. Pra você ver, ó, Sérgio. É um cartão, cara. É um cartão, cara. É um cartão, cara. É muito maior, cara. É muito maior. Ah, que o cartão é um SD, pô. Sim, mas foi o que eu falei, pô. Um SD. É do mesmo tamanho do SD. Não um mini SD. O mini SD é pequeno. O cartão do DS tem um espaço pra você colocar um cartucho de M-Buy Advance. Ah, vamos lá. Olha só. O cartão SD do DS, os loads eram mais rápidos porque estavam no cartão. Então, a taxa de transferência é muito maior do que a taxa do MD. Isso não tem o que falar. E as caixinhas de ambos são muito bonitas de colecionar pra quem gosta de colecionar. Mas, como eu e o Sérgio eram um bando de imunos, nós botava desbloqueado, né, Sérgio? Queria nem saber, pô. Queria nem saber. É, era, era, era. Agora, mesmo. Eu acho que tem um MD aqui. Eu acho que tem um MD aqui. Deixa eu até procurar aqui, vai. Salve, Costerato Play. Seja bem-vindo, meu cara. Ô, Sérgio. É essa parte aberta aqui que faz a leitura. O cara tem que ser muito de agunço pra arriscar isso aqui, pô. É, tanto que era ter mais profundidade. Mostra aí de novo, Vini. Era aquilo que eu te falei. Olha, olha, olha atrásinho o plástico dele aí. Olha aí. Aqui, ó. Não tem como arranhar, cara. Não tem. Aí, ó. Não tem como. Vira aí, Sérgio. Vira a parte dele. Tá arranhado. Vira a parte. Pô, tá arranhado. Por quê? Tá arranhado, mano. Você é você, não, mano. Pelo amor de Deus. Não tem como arranhar isso, cara. Não tem, cara. E apresenta pra vocês, inclusive, um dos melhores jogos concebidos pela mão do homem. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Tem jogo melhor, galera. Esse aqui é o que tá na minha lista do Top 10. Tem jogo, hein. Tem um jogo muito melhor no PSP que se chama God of War, meu irmão. Melhor jogo de ideia é esse aqui, ó. Cara, agora eu vou falar pra você. Jogo de menininha. Eu vou falar pra você. ver, por exemplo, o Gran Turismo ou o Metal Gear rodando num negocinho desse, cara. Era um negócio de explodir a cabeça, velho. Minignite, mas... Luiz, isso na época... Pera, vendo isso hoje, ok, normal. Sexta-feira. Agora, quando você vê... 2005, 2006. Nossa, cara, você vê Gran Turismo. Era de explodir a cabeça. Até aqueles Need for Speed que tinha, moço. E olha, era impressionante, cara. Tinha um burnout, que era muito foda. Não são todos que usavam o potencial. Mas tinha jogo que os gráficos eram melhores do que o PS2, cara. Era melhor. Isso aí era traquinagem, né, Ius? Não era melhor, não. Era inferior. É que o tamanho da tela parecia que era maior. O tamanho da tela ali, o negócio da resolução é tão baixa que ficava ok. Agora, pega um cabo de PSP e bota na TV pra você ver. Sérgio, de perto parece maior. Que delícia, cara. O Lohan disse assim, em questão de mídia, eu acho que o cartão era melhor pela velocidade de leitura. Mas o MD funcionava muito bem. É aquilo que eu acabei de falar. Os dois são bons, né? Mas o cartão, ele passa as informações mais rápido, né, cara? Eu vou te falar um negócio. 95% dos brasileiros não soube que é colocar um MD no seu PSP. No PSP, isso é verdade. O PSP meu que eu tinha, eu tinha aquele vermelhinho. A pirataria, eu acho que precisava do MD ali pra ele fazer uma leitura inicial, não é? Era legal que você sentia, né, mano? Tipo, o CDZ, puta, mano. Era foda, velho. Ele fazia aquela leitura inicial ali e acabou. Depois não usa mais o leitor. Ah, não. Sérgio, era assim mesmo? Eu estou na época da bateria de Pandora e não tinha isso não, viu, cara? Não, é. Olha só. Olha só. É igual o... Por que que eu falo que é um cartão? Porque o R4, ele é um cartão de memória que você coloca as ONGs e joga, cara. Você vê aquele... Você tá aí, cara. Você... O cartucho que tem um slot pro micro SD pra você jogar o jogo. Sim. Mas que bicho peruço? Ah, é aqui que tá o cartão. É praticamente como se fosse um Everdrive isso aí, cara. É igual a Overdrive. Funciona igual a Everdrive. É o formato do cartucho. Não é cartão SD. É cartucho de... Repeat with me. Cartucho of the X. Aí, ou seja, o PSP, como tinha esse lance da proprietária, igual a gente falou, da Sony da Sony ter essa sacanagem de fazer o cartão proprietário, a galera fez um desenho igualzinho, né? Com dois cartões assim, um em cima e outro embaixo, cara. Os caras são sinistros, né, cara? Aí botava... É porque aí depois saiu o esquema, né? Que você conseguia passar os jogos pro cartão de memória do PSP pela USB, né? Aí, ó, o Lohan falou que você teve a proeza de conseguir arranhar um MD, Sérgio. Você é... Ué, gente. É um trogrodita. Trogrodita. Tem esse espaço aqui, ó. Você mete o dedo, você arranha. Você que arranha. Pronto. Tem buraco que você vê se você quer meter o dedo, rapaz. O cara tem a unha do Zé do Castel, mano, ali, pô. Aí é... Difícil. Cara, o PSP e o PSP foram o ápice dos portáteis. Os dois são muito bons, o Costerator Play falou. Deixa eu ver. Ele continua. Você sentiu... O PSP, você sentiu que estava jogando um PlayStation 2 portáteis. Era exatamente isso mesmo, cara. E o DS era uma imersão única de jogabilidade. Sim. Eu tinha Gran Turismo 2 em UMD. Dei para um amigo quando roubaram o meu PSP. Rapaz, você deu azar, hein, bicho? Você jogou o PSP na mão, cara? Dando mole assim, cara? O PSP na mão? Você vacilou, cara. Esse é o perigo de usar portátil na rua, né? É, bem filho ao Brasil, né, cara? Eu tive um MD da Capcom Collection, a Sega Collection, na época. Que arrependimento de ter me desfeito, porque dava para jogar tudo na memória. Sim. Falei do cartão de expansão de memória interna. Mas o que você estava falando mesmo, Luiz? Termina aí. Então, mano. Muita gente não pegou esses loads do PSP porque jogou as ROMs pelo cartão de memória do PSP, né? E já rodando pelo UMD era um pouquinho mais lento. Então, por isso que muita gente não vai conseguir ter esse critério para comparar, né? Sim, mas os loads são bem mais rápidos mesmo no cartão, cara. Não tem nem comparação. Agora, assim, em relação ao cartão prioritário, o Magic Stick, ele não era tão caro, porque tem um motivo. Esse cartão, ele era usado também nas câmeras CyberShot da Sony, que eram muito famosas na época. Então, assim, era um cartão que eu acho que por ele ser produzido em massa, ele não era tão mais caro que um cartão SD. Só que aquela, você tinha que ter um adaptador para usar ele no computador, tinha alguns probleminhas. Meus cartões, acho que eu tenho uns 4 de 16GB, todos originais, e não era caro. Como, por exemplo, era aquela porcaria daquele cartão do PSP Vita, que até hoje vale ouro aqui. Nossa, que muito caro, cara. Um cartãozinho de 16, deu milímetro, quase o valor do videogame, pô. Você tá louco? 16, não cabe nada. Cabe nada. Cabe nada. 16 do PSP, cabe muita coisa, viu, cara? Olha, eu quero aproveitar que tem 9 pessoas assistindo, que ainda não deu like. Deixa o seu like aí, compartilha aí, pra ajudar. Pra nós chegar logo uns 200 inscritos aí, ó. Fazer igual o Sérgio. Galera, eu vou reforçar o canal. Galera, vocês que estão assistindo aí, sabiam que 90% das pessoas que assistem esses vídeos não são inscritos no canal? É isso aí. É isso aí. Se não tira essa mão do bolso e vamos clicar em se inscrever, porque aqui tem qualidade, aqui tem informação e aqui tem treino. Galera, vamos se inscrever no canal. O like você pode dar, dá vontade, que não é toba não. Pode dar, pode dar vontade, vai. Não dá ideia pro Sérgio, não. Mas vamos aí, galera. Vocês querem falar mais sobre a mídia ou eu posso passar pro quarto tópico? Bora passar pro quarto tópico. Bora lá, então. Como era jogar online no DS e PSP nas suas respectivas épocas? Luiz, Luiz. Só vou falar um nome. Phantasy Star Portable. Acabou, mano. Fechou essa live, porque... Era igual de PC. Era igual de PC. Não, na verdade, tinha o Phantasy Star Universe, que era do Play 2. E ele era baseado nesse mundo. Tipo, baseado no mesmo mundo que esse jogo. Então, assim, ele era mais... Tipo, assim, tinha mais enredo se você jogasse offline. E online... Acabou de falar o jogo. Esse jogo é de qual sistema? O DS ou do PSP? Do PSP. PSP. E esse, pra mim, foi o melhor jogo online de um portátil, cara. Que já existiu. Você chegou a jogar o Phantasy Star Zero do DS? O Zero eu não joguei. O Costerato falou que o melhor jogo de portátil é o Phantasy Star Portable 2. O 2 é meio que igual... Lembra um online 2? É tipo uma evolução... Não é tão diferente do 1. É muito enredo, né? Tinha mais coisa. Só que, cara... Era impressionante, tipo, um portátil ter isso, né? E, assim, também eu lembro muito que o pessoal jogava em rede, né? Não pela internet. Mas, assim, você encontrava outros amigos que tinham o mesmo jogo... Não era nem cabeado. Era Bluetooth. Não era Bluetooth. Era, tipo, wireless, mano. Ah, tá. Mas aí você tinha que fazer um esqueminha de rede ou direto por ele já fazia? É direto por ele. O Lohan disse que o Mario Kart DS dá até pra jogar hoje, até hoje. Deixa ele terminar que eu vou falar sobre o Mario Kart DS depois, porque eu amo esse online. É, e também tem o lance... Ô, Luiz, lê aí você aí. Lê aí o que o Costerato falou. O Phantasy Star Zero do DS é legal também, mas o do PSP é demais. O Zero eu nunca joguei, cara. Eu vou pegar pra jogar esse feriado aqui. Agora, cara, também tinha o outro lado, né? Que era do DS, que tinha o Mario Kart. E, se for falar, tipo, de rede, assim, tinha os Pokémons também, né? Que era, puta, mano, negócio... Era tudo online também, né? Clássico, mano. Primeira vez que batemos 11 pessoas assistindo, galera. Deixa o like aí, hein? Bora aí que o canal tá crescendo. Apanha isso em botar a camisa, galera. É verdade. Olha, o Pharmaque, boa noite, boa noite, Pharmaque. Seja bem-vindo. E tem um... Na minha aqui tem 13. Opa! Deixa o like aí, galera. Tem 13 pessoas assistindo. Deixa o like aí. E tem um esqueminha, um programinha que você instala no PC, que é o X-Link, que você consegue jogar, tipo, ele simula como se fosse uma rede... Isso. E você joga, é tipo PSP, com pessoas que estão em outro lugar. E também tem um esquema pra fazer isso com PS3, que eu lembro. Que você, o PS3, joga a internet pro PSP e você consegue fazer uma gambiarra lá que você joga online, cara. Eu fazia isso, sabe com o que jogo? Monster Hunter United. Monster Hunter United. O Final Boss disse boa noite a todos aí da confusão. Quer dizer, tô na briga aqui, irmão. Tô na briga aqui, tô na porrada. Que hora! Eu tenho dois PSP... Eu tenho dois PSP aqui, jogo Fantasy Star Portable 2, com minha sobrinha em multiplayer, muito top online, e nunca cheguei a jogar. Pô, que pena, cara. Eu também... É, eu tô no time do Neil, isso aí. Mas dá pra jogar, cara. 14 pessoas assistindo, galera. Deixa o like aí. Primeira vez que chegamos isso tudo aí. Ô, meu Deus do céu. Estamos chegando em 100 mil. Estamos chegando em 100 mil. Manda a próxima aí, Neil. Não, não é a próxima não, que eu vou falar do online, rapaz. Se você não jogou online... Ó, Vinícius, responde o Farmac aí. Você que curte Zelda. Qual o Zelda do aí? Do DS. Posso falar o meu? Deixa eu falar o meu. Fala o meu. Fala o meu. Fala o meu, galera. Fala, Sérgio. Meu é do CDI Philips. Muito bom. Luiz. De todos os tempos, eu acho que é o... É, ele disse o preferido. Ele disse o preferido. Primeiro é o Link to the Past, e segundo é o Brief of the Wild, do Switch. Bom, cara, eu não fico do Zelda, então... Eu não falo nada. Eu fico quieto, ó, com assim, ó. Fico quieto. Cheguei a travar, cheguei a travar. Mas em relação ao Zelda, no DS, eu prefiro... Entre os dois, eu prefiro o... Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó, Luiz, ele já te deu o próximo conteúdo do canal aí, ó. Não, pode deixar. Aí, ó. Pode deixar que esse está na lista. Luiz, porque a gente vai trazer até uma dica de como se conectar no Telebradesco do Mega Drive. Do Mega Drive. Pode deixar que também vai ter, cara. Vai puxar o extrato, hein? Vai puxar o extrato. Mas, assim... Aqui, outro. Outro que foi roubado aí, ó. Ah, meu Deus do céu. Pô, cara, você... É o PSP todo mundo... Sei lá, ajuda a fila do povo. Ó, Paulo, os caras ficam bobeando com o PSP na rua, mano. Os caras são doidos. É, mano, eu lembro que era bizarro pra caramba, velho. Eu lembro que eu morria de medo, mano. E tinha muito relato, assim, velho, de galera que... O povo roubava mesmo, mano. Ó, Alex aí. Chegou atrasado, seu imundo. Vou compartilhar uma coisa com vocês aqui. Eu nunca consegui jogar portátil na rua em ônibus. Nunca consegui, cara, dar uma dor de cabeça. Metrô? Você nunca jogou? Não, não. Rapaz, eu acho... Assim... O que que eu vou roubando? Zé da preferida e o Windwall. Ah, tá. Eu também. Eu, por exemplo, eu prefiro, se eu tiver um portátil, sei lá, sentado, deitado no sofá. Entendeu? Mas, na rua, cara, eu não sei porquê. Eu não consigo focar no jogo. Eu fico preocupado com alguma coisa. Sei lá. E no ônibus, então, o metrô, se logo, pô, dá uma dor de cabeça. É que nem pegar um livro pra ler. Não dá. Ah, sim. Também, quando é muito movimento, assim, é ruim, cara. Dá uma tontura. Eu não consigo. Eu acho que o Sérgio já é velho. Antes de ser velho, mano. Não, não. É desde pequeno, cara. Eu já joguei muito, assim, tipo, em grupos, assim, que, mano, principalmente na época do Pokémon, a galera trocava muito. 3DS. Eu, quando... Os 30 pés mesmo, pô, era muita hora. Eu, quando era o seguinte, eu ia com o PSP pro serviço, né, de porteiro, né. Aí, na portaria, eu só jogava quando tava quase saindo, né, quando tinha ninguém. E, quando eu ia no ônibus jogando, ficava um monte, assim, ó. Eu, rapaz, ficava com medo, mano. Mas eu via... Aí eu via jogando Garou, ex-emulador de TurboGrafx. Então, eu jogava. O ruim é quando a criança chega perto, assim, aquelas crianças sem noção. Deixa eu jogar aí, tio. Caramba, aqui, o Lohan falou que roubaram ele no retiro da igreja, rapaz. O que é isso? Putz, aí é sacanagem demais, mano. Aí não, mano. Isso aí, ó. Passagem direta pro inferno. Passagem direta pro inferno. Lohan, foi conhecido o teu aí que levou, hein. Mas, galera... Alguém que viu ele jogando, cara. Eu queria fazer uma contribuição sobre o online. Mano, a gente tava falando sobre o poder de Pokémon na geração do Game Boy Advance. Pokémon virou o que é hoje graças ao Nintendo ter essas interações online. Cara, como era bom jogar Pokémon Diamond Pearl online. Cara, o PVP, mano, é uma das coisas mais viciantes da minha vida. E o competitivo jogo, ele foi criado pra ser competitivo online. Então, assim, ele foi bem construído, visando a plataforma online. Cara, como era bom, mano. Como era bom. Coitado do Alex. O Alex nunca jogou PSP e DS. Meu Deus do céu. Ah, é? José 8-bits, né, cara? José 8-bits. E quando a gente tava no PSP, eu tava lá na CPFG. Ô, tio, ô, tio. É, os cartuchinhos. É, os cartuchinhos amarelos do Alex. Os cartuchinhos amarelos do Alex. Sabe o jogo que eu joguei muito online também? A exaução, apesar de ter uma conexão horrível, servidor horrível. Mortal Kombat DS. Que é tipo Mortal Kombat Ultimate Turbinado. Era muito da hora jogar online. Cara, Animal Crossing, velho. Animal Crossing era maravilhoso pra jogar online. Pode ir falando aí, Vini. Porque eu acho que só vocês dois tiveram a experiência de jogar online. Eu não tive. Eu acho que nem Sérgio, né, Sérgio? Não. E eu vou te falar. Na época, eu não tinha... Quase ninguém na minha cidade tinha roteador. Então, assim, eu tive que comprar ainda um adaptador USB da Nintendo oficial. Então responde aí, cara. Então responde o cara aí. Não, Lohan, eu nem comprei pro Switch. Aquilo ali achei uma palhaçada. Porque, assim, só saindo do tópico um pouquinho, uma reclamação. Dona Nintendo, eu sei que você tá nesse canal assistindo agora. Escuta. Todo remake era uma celebração da geração atual. Ou seja, a gente tinha o que a geração trouxe de melhor no remake. O que a Game Freak fez? Fez um skin no jogo de DS. Fez um remaster. E, cara, sabe o que foi pior? Já complementando. Lançou esses remakes. Em dezembro e em janeiro já tinha o novo. Aí você quebra, mano. Que também é outra porcaria. O Alex, tudo no firmware hoje, cara. Faz assim, desbloquear pra você, cara. Você assiste um vídeo aí, você faz na hora, velho. Você faz rapidinho, cara. Você tá dando mole aí guardado depois o negócio aí. E a melhor experiência que você tem, velho. Porque muda tudo e... E Alex, pra você pegar e ver o vídeo tutorial, pede pro seu vizinho abrir a janela pro sinal do roteador chegar melhor na sua casa, tá? Porque o sinal tá chegando ruim aquele dia, tá? Pede aí pra ele botar o roteador na janela. Ajuda, viu, Alex? É nóis. Eu vou deixar o Vini esplanar um pouco isso aí, porque ele é o mais jogador online. Eu não gosto muito. Eu também gosto mais de jogo offline, jogo de história. Jogo online comigo não é muito. Responde o farmáquia aí, Vini. Qual o futuro dos games offline com foco no story mode, sendo que os multiplayer online estão dominando o mercado? Pode chegar até o fim dos games offline? Caralho, não. O Souls-like tá aí pra provar que jogo offline tem vida útil muito longa ainda, cara. Sim. O próprio Zelda Breath of the Wild já aprova disso. O single players, a Sony, né? Eu acho assim, Vini. O cara da Chafuas 2, um... Tudo bem, que a gente tem um modo online no GTA, tem um modo online no GTA. Mas não é o foco. Não é o foco. Eu acho assim, Vini. No dia que o single player, modo história, acabar, muito de nós não joga mais console, cara. Não joga mais videogame. Ninguém vai querer mais. Fica só o multiplayer online e sei lá, cara. Dificilmente vai morrer o single player, porque... Não morre, cara. É porque eu acho que ele vai entrar numa categoria, às vezes, de jogo AAA, sabe? Aquele jogo, você espera anos e anos com The Last of Us, um God of War novo. Porque você quer a história, você quer acompanhar aquilo ali, você quer saber como é que vai agir. Mas aí, ele vai ter bônus de online, mas não é o foco. O Lohan continua aí, Vini. Isso foi estranho. Ali foi, cara. Eu me recuso. Cara, eu assino o Pokémon Home e pago 60 reais por ano naquela merda. O que você escreveu aí, ó. Que ele é gráfico 3DS? Que gráfico 3DS, mano? Eu acho a 7ª geração muito mais bonita que aquilo. Tudo bem que as cenas de batalha foram bem desenhadinhas, bonitinhas. O competitivo tá bacana no jogo e tal. Mas, mano, pelo amor de Deus. Foi o que a galera mais pediu, um dos remakes mais pedidos. Os caras pegam e cagam no pau. Ah, não. Eu tô redado. Ô, Real Jax. E aí, galera? Boa noite, sou o Real Jax lá do Alvanista. Pra quem não sabe, o Alvanista é um site de... É uma rede social de gamers, né? Que só o cara posta os negócios dele. Eu tô nessa rede social desde 2013, né? E, realmente, eu sou o Nelson 1984, sim, o Real Jax. É eu, sim. Sou o Joe. Você botou a senha do seu Facebook lá, pô? Agora a galera sabe, hein? Não, porque eu tinha outro nick, não. Você é doido? Eu tinha outro nick lá, mas a galera não sabia falar, então troquei de nick. Era Neilson, gatinho, um, dois, três. Não. Era... Acho que era Neilson, trash, trash. Neilson, vampirinho. Neilson, forró, underline, Neilson. Não, sai fora, sai fora, sai fora. Neilson, forró, no bate-papo da UOL. Não, que isso? Ele falou, vi agora no quadro. Perdão, pessoal. Que isso? Fica tranquilo aí, ô, Real Jax. Mas vamos continuar, que você estava falando aí. Esse é o nome de remédio, Real Jax. Fica com o Real Jax aqui no braço. Tá. Online, experiência online. No DS, eu não sei se o Luiz vai concordar comigo. Eu acho que era mais legal a experiência online, mais por conta do que as empresas exploravam no DS, do que no próprio PSP. Eu acho que o PSP, o que eu achei bacana no PSP, é você poder adquirir jogos diretamente nele. Isso eu achei foda. Eu comprei, por exemplo, os Final Fantasy. Isso era muito da hora. Antes de eu desbloquear, né? Eu já fui honesto aqui no PSP. Mas a experiência online de jogo no DS era muito legal. Tinha cheater? Tinha hack? Tinha. Mas a gente não se importava. Cara, me fala qual jogo online que não tem cheater, hack. Todo tempo. Mas o Mario Kart é absurdo, mano. É absurdo. É absurdo. Então, assim, e só pra completar, o Fantasy está a zero. Se você quiser, a gente pode jogar junto. Eu posso começar um save novo. E Luiz... Eu achei ele meio Monster Hunter. Eu achei ele meio Monster Hunter, tá ligado? Eu vou começar a jogar. Eu acho que foi o único Fantasy Star que eu não joguei, velho. E Luiz, você tem mais alguma coisa pra dizer aí do online dos dois aí? Pra nós ir pro próximo tópico? Porque só vocês que tiveram essa experiência online aí. Eu acho que assim, já aproveitando, eu acho que... Não falando de jogo em si, mas o PSP, ele meio que foi muito a inspiração, porque foi depois o... Tipo, sabe? Essas lojas online, tipo, de iTunes. Porque assim, além dos jogos que você podia adquirir, tinha toda a questão de música, vídeo. A loja da Sony era muito, tipo, adiantado, cara. Na frente, assim, sabe? Isso, nós estamos falando de 2006, 2007. Então, cara, tipo... Por isso que eu falei, o que os smartphones são hoje parece que é a junção do DS com o PSP, mano. É, só é ruim jogar no touch. É terrível. Assim, cara, aonde... Na época, anos atrás, poucos anos atrás, aonde que a gente jogando o Game Boy Advance, a gente ia sonhar que a gente ia comprar uma extensão de jogo pro console. Tipo, eu comprei as DLC do Mega Man Power Up tudo. O cara era muito bom. Ah, posso falar de uma coisa que eu lembrei, mano? E eu lembro que o PSP, ele tinha um navegador... Navegador. Que você dava pra acessar as paradas e rodava até uns joguinhos em flash, mano. Sim. Na época, mano, era muito moda, velho. O linkjogos.com cantava no meu. O PSP, ele era uma gambiarra, né? Você podia fazer muita coisa com essa parte. Muita coisa. Não, ele era muito multimídia, né, cara? Então vamos lá pro quinto tópico, né? Quais foram os jogos mais marcantes da plataforma? Agora eu quero ver, meu irmão. Façam top 10 de cada plataforma. Agora eu quero ver, meu irmão. Eu tenho os meus aqui. Eu não consigo, não. Já tem os meus aqui. Eu também tenho. O Sérgio jogou nada, como sempre, ô Vinícius. Não, não. Jogou nada. Joguei muita coisa, mas não é aquela coisa. Eu não fui a fundo na biblioteca dos aparelhos, mas posso falar aqui alguns que eu joguei. Então você que vai começar primeiro, porque você jogou... Vai ser raso o quê? Vamos lá. Vai, vai. O do Nintendo DS, pra mim, foi o Mario. Aquele Mario, New Super Mario, que é o 2D. Adorei aquele Mario. Nossa, cara. Até pegar todos os... Melhor que Mario 64. Não é que é melhor, é diferente, mas... Muito melhor, muito melhor. Ele trouxe aquela sensação do Mario antigo, reformulado, né? E Star Fox, do DS, eu gostei. Gostava do Star Fox do Nintendo 64. Era, basicamente, que jogos da Nintendo. DS, pra mim, era aquilo ali. Já o PSP, se eu joguei mais, aí tem o God of War, os dois God of War. Teve Virtua Tênis. Joguei muito Virtua Tênis no PSP. Sega Rally. Mas tinha um jogo de PSP que pouca gente conhece. E, cara, eu joguei aquilo até dizer chega, até completar todas as fases. Aquele que o personagem principal apanha é da mulher? Rapaz? Combina o imbudo, né, mano? Ah, eu ia muito de fato. Ele até disse tudo à vida. Exit 2. A cara dele, né? Você ouviu falar? Qual o nome do jogo? Exit 2. Não. Não manja. Qual o nome? Exit 2. Exit? Não me diz saída. Saída, não? Saída, isso. Coloca no YouTube aí. Bota um trechinho do jogo aí. Estranho, mano. Ele era um jogo de um cara que... Ele joga da... Acho que era da... Nanco? Da Tecmo? Não lembro. Ele era um carinha que ele tinha que salvar as pessoas de incêndio. Aí você tinha que empurrar mais caixinhas, socorrer as pessoas. Ele tinha um visual todo meio um artwork dele meio preto. Sérgio sempre traz essas coisas, né? Sérgio sempre traz... O Real Jacks, eu acho que você jogou pouco PSP. É aquilo que eu sempre falo. Como é que eu falo? É, preferência todo mundo tem, né? Todo mundo aqui tem uma preferência por um ou por outro. Mas eu acho que você jogou pouco PSP ou não jogou. Porque a maioria das pessoas, mesmo os que amam o DS, cara, fala que... Infelizmente não tem como o DS bater de frente com o PSP, né, cara? Ah, mas isso é uma preferência dele. Prefere o DS. É, é aquilo que a gente falou. É aquilo que eu acabei de falar, né? Entendeu? Acharam o jogo aí, o Exit? Eu vi aqui um pedacinho, só que eu não consegui compartilhar a tela. Ele, cara, que jogo... Assim, simples, mas se prende. E agora... É um adventure puzzle. Na verdade, é mais puzzle que adventure. Mas é muito legal, né? O jogo é qualquer dia experimento. E sempre que eu mais... Ele sempre lança um jogo assim, né? Igual na outra live lá com o Need for Speed. Não, ele é doido. É doido, é doido, é doido, é doido. Aí o jogo que era pra ter jogado, ele não joga. Não, não, não. Aí, o que eu mais joguei no PSP, pra valer mesmo, foi os emuladores. Que aí, meu amigo... Joga o Mega Driver. Joga o Mega... Joga o emulador aí, ouvir. Joga o emulador, esqueceu de jogar o jogo no PSP. Joga o emulador. Joga o emulador. Joga o emulador. Champion Edition. A gente faz Champion Edition na sua mão, cara. Perfeito. Do arcade. Cara, ele roda... Pra quem não sabe, o PSP roda... É, CPS 2 lindamente. É uma máquina. Sem gasgos, sem nada. Sem nada, velho. Preste atenção. Nessa época, eu não lembro se já existia o Dingo. Existia, ô Luiz? Existia. Eu tinha o Dingo. Eu tinha o Dingo. Então, o Dingo era um objeto de desejo de muita gente na época. Todo mundo, cara. Era muito foda aquele console, cara. Cara, você queria ter os videogames dos consoles na sua mão. E o PSP me proporcionou isso. E eu te falar, hein? Eu te falar, hein? Hoje é mais raro você achar um Dingo hoje do que um PSP. PSP você acha os montes, pô? Sim, mas o PSP rodava mil vezes melhor que o Dingo. E é só isso. Manda essa lista aí. Vini. Exit 2. Vini. Esse é o top 10, Vini, do PSP e do DS. Acho que é da Atlus o jogo, peraí. É bom, o jogo é bom. Da Atlus é bom. Vamos lá. Nintendo DS. Nintendo DS, tá? Eu separei alguns aqui. Não é bem em ordem, não. Mas foram os jogos que mais me marcaram enquanto jogador. O Cacho PS. Vini, 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 Vini. Não é Atlus, não, mas... Mas é a Taito. Não é Atlus, não, mas é a Taito. Pode ser me... A cara dele. A cara dele. Tá bom, né? Esse criador de Pokémon aí. Vai, vai. Primeiro lugar. Disparado. Mario Kart DS. Putz, joguei demais. Pokémon Black White. Mano, que geração boa. Como o Pokémon já foi bom. Mario Kart 64 DS. Ô, Mario 64 DS. Mano, que jogo bonito pro DS. Que jogo bem apresentado. Tá, falta um controle analógico. Falta, tem que usar canetinha. Mas acostumando, o jogo é bom. New Super Mario Bros. Cara, que jogo, mano. Que retorno ao 2D. E como a Nintendo sabe trabalhar as franquias dela, cara. Sensacional. Mario ficando gigante. Isso é verdade, né, cara? Isso é verdade. Cara, uma ressalva, uma ressalva. A parada foi tão boa, mas tão boa que tá aí até hoje. É verdade. É uma série, uma subsérie paralela. Céodinha Phantom Hourglass, né? No meu quinto lugar aqui. Porque é um jogo que... Ele tem a tensão de você ter, tipo, 15 minutos pra passar do Adangu, senão você perde tudo. E, cara, é muito da hora. Mano, Nintendogs. Você não dá nada no jogo até jogar. Puta, é da hora mesmo, cara. Ele usa todos os recursos do DS e é incrível como o gráfico é bonito. Deixa eu só responder ele rapidinho aí. Deixa eu só responder ele rapidinho aí. Oito, sabe o DS, três DS tudo? Deixa eu só responder o Real Jacks rapidinho aí. Real Jacks é aquele lance, cara. A preferência todo mundo tem, igual eu disse. Só que você fica... A gente, às vezes, tem uma mente mais fechada. Ah, eu gosto só do DS, DS. Aí acaba não jogando o PSP e você... Quem perde é você, cara. É sempre que eu falo aqui. Você gosta mais do Super Nintendo do que o Mega? Tudo bem, cara. Mas você não tá jogando o outro console, você tá perdendo o jogo, cara. Muito jogo bom, cara. Entendeu? É isso que eu tô falando. Você gostar do DS não tem nada a ver, cara. Só que, cara, você tem que jogar o PSP pra você ter... Você fala, não, joguei os dois. E eu tenho esse abasamento. Mas a galera, infelizmente, é esse. Dá uma dica pro nosso amigo Real Jacks aí. Infelizmente... Essa é a minha dica. Procura o emulador de PSP aí, ó. Descute dos básicos aí. E roda, cara. Você vai gostar. Emulador de DS também. Tem muita coisa boa também, mano. Não baixa o Exit 2, tá? Continua, Vini. Sétimo lugar, Super Princess Peach. Que jogo bom, cara. Os caras pegaram a Princesa Peach. Jogo da Peach, velho. Cara, é muito bom. Eu não vi isso, não. É um jogo de plataforma que você... Os power-ups são emoções dela. E um dos power-ups é a TPM dela. Jogaço. Castlevania, Dawn of Sorrow. Mano. Aqui, ó. Eu até deixei ligado pra falar desse jogo, cara. Olha só, eu gosto... Isso é fantástico, velho. Eu gosto de dar um solo, mas ele tem seus... Ele tem o lance... O lance de fazer pentagrama é uma merda. Quem botou isso aí não presta não, velho. Pelo amor de Deus, mano. Não, é muito ruim, cara. Porque, olha só, se você errar o desenho... O que acontece, Vini? Fala pra eles, porque quando você erra o desenho... O que acontece? Olha esse gatão aqui. Então... É muita seducência. Ah, merda. Errou, errou. E, cara... Errou o desenho, o que acontece, Vini? Fala pros caras o que acontece. É a magia bica. Você vira um sapo. Não, o mestre no final da vida volta com o HP inteiro. Pô, é sacanagem. É muita sacanagem fazer isso, cara. É na pressão ali. Na pressão. Aí você tá sem poção, tá sem tudo e morre. Game Over, meu parceiro. Game Over, São Macruz e Dead. Meus dois últimos jogos, a versão excelente de Chrono Trigger DS. Mano, pra mim, a versão absoluta é a de Nintendo DS, do Chrono Trigger. Pega tudo que a versão do PlayStation 1 tem e faz melhor. É, o Chrono Trigger tem no Super Nintendo, tem no PlayStation 1, tem no Tukatadeu, milívio. Eu acho mais gostosinho de jogar no DS. E, em décimo lugar, Shin Megami Tensei Strange Journey. Não recomendo. A RPG é mato, filho. Cara, tem as anjos mais difíceis da história dos videogames. E, assim, menção honrosa, Sonic RPG, Atrium Odyssey. Cara, dá pra fazer uma lista de 100 jogos com o do Nintendo DS. E do PSP agora? Bora pro PSP. PSP, eu vou fazer rapidinho. Primeiro lugar, claro, um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Ai, meu Deus. Final Fantasy VII. Nossa, isso é lindo demais, hein. Quem chegou no final desse jogo e não soluçou de tanto jogar, de tanto chorar, nem gente é. Nem gente é. Parasite Eve, The Furry Birthday. Cara, maravilhoso. Mais ou menos. Mais ou menos. Não, Nils, é bacana pra caramba. O 2 é melhor, cara. Não, o jogo ficou ação demais, cara. O jogo ficou ação demais, mano. Quer dizer que você prefere o jogo de RPG do Parasite Eve do que o de ação? Não, ele tem mais elementos de RPG, sim, do que... Mas porque é ação demais, cara. É muito desenfreado, cara. Então, não... E eu sou jogador de RPG? Não, eu não sou jogador de RPG. Eu gostei mais do 2, cara. Só um adendo aqui. Vini falando do Final Fantasy, que eu escolhi do Parasite Eve. Nós vivemos a época da geração do PlayStation 1, PlayStation 2, onde a Squaresoft e a Namco dominavam as CGs, cara. Cara, CGs daí era mesmo. Você vê isso no PSP, cara. Eu lembro. Nossa, cara. Assim, até nisso o DS pecava, né? Porque ele poderia ter, mas não com a qualidade do... Ah, diferente. O Lohan falou que ele é o robô intergaláctico. Você não tem coração, Lohan. Saiba disso. Falando da... Só rapidinho falando da CG, esse cara, no próprio Third Birthday mesmo, cara, pra mim é o ápice da CG no PSP. Cara, a cena do casamento, cara, foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi num portátil, e eu considerando o Nintendo Switch, inclusive. Terceiro lugar, Mega Man Power Up. Nossa, isso é top, velho. Todo mundo fala do Maverick Hunter X. Mano, o remake do Maverick Hunter X é muito raso. A única coisa é essa que comentaram... Não, comparando com o Power Up, cara, o Power Up tem conteúdo quase que infinito. Cara, tem... Não é questão de gosto. Não é questão de gosto, não. Tô comparando conteúdo. Tô comparando conteúdo. Os caras colocaram uma tonelada de conteúdo novo, adicional, pro remake do Mega Man 1 do NES, e algumas coisas muito bacanas pro Maverick Hunter X, que é o meu quarto lugar, tá? Os dois estão juntinhos, mas eu prefiro o remake do NES. Vai. Quinto lugar, Persona 3 Portable. Cara, joguem. Tinha demorado o RPG. Maravilhoso. Sexto lugar, Monster Hunter, Freedom Unite. Só tem RPG nesse vídeo, não é possível. Sétimo lugar, Valkyria Chronicles. Meu Deus do céu. Esse tá na minha lista também, velho. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Continue, continue. Continue que tem mais gente. Oitavo lugar, Castlevania, Dracula X Chronicles. Aê, finalmente! Nono lugar, nono lugar, o jogo que me fez olhar pro PSP e falar, mano, isso é bruxaria. Burnout Legends. Nossa, mano, que jogão, velho. O jogo é lindo graficamente, ele parece que roda 60 quadros. É 60. Não dá queda de frame. Não, não dá slowdown, não. Espetacular, que espetacular. E, décimo lugar, Virtua Tennis, cara. Joguei demais. Aê! Luiz, Virtua Tennis. Vamos lá. Vou começar pelo DS. Décima posição. Digimon World. Cara, que RPG delícia, mano. Você pegar os bichinhos e ir digievoluindo. Cara, fantástico. E a música, Luiz, a musiquinha maravilhosa. Ou seja, quando eu falo RPG, dá até vontade de dormir, mano. Digimon, Digitag. Nono lugar, mano. O jogo das tartarugas ninjas 3D, velho. Eu joguei pra caramba. Era Teenager Mutant Ninja Turtles. Ah, eu entendi isso também. É o nome, é o nome. E aí você... Só que assim, ele era 3D e você ia pulando nos prédios, batendo nos caras. Era tipo um beat-and-up 3D. É um beat-and-up. É, 3D. Você tá me saindo muito, Sérgio, nessa lista aí, hein. Oitavo lugar, Mario 64, PS. Bom. Sétimo lugar, GTA Chinatown. Bom. Foda demais. Sexto, Castlevania. Qual? Castlevania, tem 3D. O Battle of Thoreau. Ah. Quinto lugar, o New Super Mario Bros. Que, cara, a volta pro 2D foi... Não tem como, velho. Que jogado. Foi muito foda. Vamos jogar. O quarto, Sonic Rush. Bom. Que eu joguei pra caramba. Terceiro, Pokémon Black & White. Cara, que esse foi a melhor geração de Pokémon, eu achei. A melhor geração pra mim é a melhor também. Segundo, o Metroid. Tá até rodando aqui. O Prime Hunters. Muito bom, cara. Pra jogar online. Muito bom. Joguei muito online. Não, velho. Cagaram com o Metroid nesse jogo aí. Puta que... Cê é louco, mano. Cê é louco. Não, cê é louco. Posso te falar? Esse foi um dos únicos jogos do DS que o gráfico chegou pra bater com um PSP, velho. Luiz, Luiz, Luiz. É agora que esse é o momento que a gente tem que fazer aquela palestrinha pro Neils falar assim. Neils, mas veja bem. Você tem que jogar, cara. Eu joguei. Eu joguei. Ele acabou de fazer um monte de escurso pro nosso amigo ali. Eu joguei. Aí agora chega... O negócio é uma merda. Ô, Vini. Ô, Vini. É o contrário de nosso amigo Sérgio. Eu joguei os jogos. Só que quando eu falo que não dá pra mim é porque eu joguei. Porque eu acho que Metroid, como eu disse lá na live do Metroid, é 2D, caramba. Nem com esses doideiras, não, mano. Primeira pessoa, mano. É o ruim demais, velho. Não, é sério. Você nunca jogou Halo, mano? Halo, pra mim, putz, mano. É top 3 da vida e é foda. Inclusive, Halo... Mas Halo foi concebido em primeira pessoa, doido. Mas, mano, Metroid Prime é supremo, velho. Você é louco. Muito melhor. E eu tô no hype, hein? Metroid Prime 4 vai bater na boca... Vai, vai. É de fácil. Vai, vai, vai. Sobre o Metroid... Ele é line-up. Acho que ele é line-up do DS, inclusive. Cara, o lançamento tem essa qualidade gráfica espetacular. Cara, é o gráfico... Acho que é o melhor gráfico do DS, pra mim. O mais incrível é a jogabilidade. Cara, como era bom jogar... Como era jogar First Person Shooter no DS. Cara, mirar com a Estilos é muito bom. Muito da hora. Boa escolha. E, primeiro lugar, impossível, mano. É o Mario Kart DS. Não tem como bater esse jogo, velho. Perfeito. Jogão. Jogão. Agora, PSP. O DS, ele é baseado no Mario Kart CT4? Não, é muito melhor. Muito melhor. Eu acho que é o melhor... Se ele não é o melhor Mario Kart, está no top 3, velho. Pra mim, foi melhor até chegar ao 7. O 7 pra mim chegar ao 7. É isso que eu ia falar agora. Eu acho que dos Mario Kart mais antigos, ele é o melhorzinho, cara. Exato. Perfeito. Perfeito. No esquema de você fazer drift com um pra trás e pra frente, ele é o melhor de muito. Eu acho que ele é melhor até que a versão de GameCube, cara. Ele é melhor que a versão de GameCube. Gosto mais dele do que a do GameCube também, o Double Dash. Fala aí, PSP. Ah. Décima posição. Tekken. Tekken 6. Nossa, cara. Mano. Quando eu vi Tekken 6 no PSP, os gráficos é melhor que o PSP, cara. Mano, é absurdo os gráficos, velho. Que isso, cara. Pra um portátil... Não, ali pegaram o PSP e espremeram até o que ele não tinha, cara. Nossa Senhora, mano. Você tá doido. Parece... Se você pegar a versão de... De Xbox 360 e Play 3, você vê que a única coisa que tem de diferente é a resolução interna, porque é maior. Pergunta polêmica aqui agora. PSP seria mais poderoso que o Dreamcast? Eu acho que... Mais poderoso, não. Mas eu acho que... Por exemplo, tem o... Pau, pau. No mínimo, não. É, tá pau, pau, pau. Porque eu olhei... Os jogos que são... Pau, Power Stone é mais bonito no PSP. Crazy Tax. Crazy Tax. Eu vi que a textura é inferior e tem um pouco mais de serrilhado. Só isso. É que eu não imagino o chefe rodando no PSP. É porque o Dreamcast, se eu não me engano, ele consegue botar uma resolução maior. Então, é por isso, cara. Mas a telinha dá enganada, hein? A telinha dá enganada. A direção de arte nos games do PSP, que é algo que, mano... Fazia ele parecer superior ao Play 2, é. É, pareceu... Eu acho que é o seguinte, Luiz, Luiz... Outro nível, outro nível. Esse jogo aqui mostra como um enredo, como uma história deve ser contada. E foi pro PSP, né, cara? O console portátil. Eu acho, Luiz, que é o seguinte. Eu acho que o Dream é força bruta e o PSP é tecnologia a mais. Não, porque olha só... E a direção de arte, as escolhas de cores, reflex, entendeu, mano? Sim, olha que pra quem... Igual o Luiz, que é programador, teve um programador que portou o jogo do PSP pro Dreamcast. E os gráficos é o mesmo, cara. Sim. Entendeu? É um jogo de rally. É um jogo de rally. Eu tenho até ele aqui, velho. É um jogo de rally. E você olha os dois, o Dreamcast, quando foi passado pro Dreamcast, até o... É como eu te falei. O Anti-Alizy, como é melhor o Anti-Alizy, ele até some um pouco com os serrilhados, né, Luiz? Eu posso te falar uma coisa? Vou te dar um exemplo, Sérgio. Esse lance de direção de arte. O PSP, isso, ele é uma direção à frente dos jogos do Dreamcast que os caras fizeram. Mas se você pega aquele jogo da Tomy's Wave lá, o Faster Than Speed, você vê que a direção de arte dele é uma direção à frente e ele roda de boa no Dream, entendeu? Então, acho que assim, se o Dream tivesse vivido mais, ele teria recebido mais jogos assim, entendeu? Entendi. Mas é por isso que o PSP, ele parece ser melhor. É o sexto lugar agora, né? É o sexto lugar? Não, agora tô no nono, que é o Burnout Legends. Cara. Perfeito. Que jogão, cara. Foda. E o décimo? Não, o décimo foi o Tekken. Tá, tá, a ordem decrescente. Ah, tá. Tekken, Burnout, oitavo, o Valkyria Chronics também. Cara, a Sérgio arrebentou, velho, cê é louco. Você precisa jogar isso, Nilson. Arregaçou. O sétimo é o Daxter, que é aquele bichinho... Daxter, sim. Plataforma muito foda. O sexto, um game que eu sou fã desde o Playstation e do... Saturn, que é o Ipout, mano. O Ipout. O Ipout muito bonito no PSP, cara. Muito foda, velho. É o F2 do PSP. É. Quinto lugar, o Phantasy Star. Portaforma. Cara, joguei demais. Um e o dois. Tá aí. Podia faltar, né, Luiz? Podia faltar. O quarto, mano. O GTA, o Vice City do PSP. Cara, jogar GTA num portátil, velho. Mano, cê é louco, cara. É, bagulho... É, eu não curto muito GTA, mas deve ser legal mesmo. O terceiro. God of War é o Ghost of Sparta, mano. Ah, é, Luiz! Caramba! Mano! God of War massa! Esse é um jogo que eu falei, caralho, mano. É o Play 2. Parece melhor que o Play 2, velho, ainda. Não, parece não. É melhor em tudo. É melhor, né, velho? É melhor em tudo. É o jogo que cê só precisa usar esse botão aqui, ó. Ah, assim, mentiroso pra caramba. Sai daí, mano. Na verdade, é quadrado. Meu segundo lugar... Esse filme é 22. Meu segundo lugar, o primeiro foi difícil, velho, fazer essa escolha, mas... O segundo foi o Metal Gear Solid, o Peacemaker. Peacemaker, não? É. Todo mundo fala desse jogo, velho. Quando você vê o, mano, ele na floresta, você fala, Mano, o que que é isso, velho? Parece o gráfico do 3, né? Do Play 2, né? É, mano. É surreal, velho. E o primeiro, mano, que eu acho que é o melhor jogo do PSP, é o Final Fantasy e seu Crazy Score, velho. Não tem como, mano. Esse jogo é foda demais, velho. É top 3 de jogo da minha vida esse aqui, ó. Esse é, mano. É muito foda, velho. Sérgio, tem maré por aí pra eles jogarem esse jogo fora aí? Mano, que jogo, velho. Os caras curtem muito RPG, né? Não posso falar uma coisa, velho. Como é que eles conseguem jogar isso, cara? Isso que o Sérgio falou, mano. Quando eu vi aquelas CG's do Final Fantasy, nível Final Fantasy, rodando no PSP, velho, era inacreditável. É surreal, mano. Não, isso aí é incontestável. As CGI's da Square Enix, cara, sempre foi um negócio... Mesmo que pra quem não gostava igual eu e o Sérgio, quando a gente via, falava, caramba, velho, irmão. Ô, Luiz, inclusive, as CG's do Cruise Score são mais bonitas do que a do filme, cara, do Advent Children. Sim, mano. Incrível, incrível. Os caras fizeram um milagre no PSP, velho. É mais bonito, velho. Certo, velho. Bom, então eu vou pro primeiro, eu vou pro meu top 10 de PSP. Em primeiro lugar pra mim tá o Mega Man Maverick Hunter X. Pra mim, melhoraram tudo no jogo. Level design parecido, mas não é igual. Botaram armadura diferente lá. E agora o Hadouken, dá pra você ficar sempre, você salva o Hadouken. As armaduras... Tem os filmes, né, que em anime, que colocaram nele, né, ô Vini? O Day of Sigma, que mostra... É show, cara. O que o Sigma se voltou, né? É quase que uma ova. Eles fizeram uma ova. É um OVA. É um OVA de anime do Mega Man, ô Sérgio. Por que você não sabe? É o prólogo ali do Mega Man X. Acho que é 30 minutos, né? 30 minutos, mais ou menos. 30 minutos. É muito bom. Muito bom. O God of War, Ghost of Sparta, que é também um dos melhores jogos do PSP, cara. Como o Luiz diz, cara, parece que ele tava quase no nível de um Play 3, cara. Você olha e você fala... Que isso, cara? É muito bonito o jogo, cara. O Castlevânia Dracula X Chronicles, que é o remake lá do World of Blood. E junto tem o World of Blood original e o Sinfonia da Noite, hein? Ah, meu amigo. Que bom jogar portátil. Cara, quando eu vi esse jogo, eu falei, rapá, muito bom, cara. A audácia da Konami, velho. Botou o segundo melhor Castlevânia de brinde, velho. O segundo melhor Castlevânia de 2 horas de brinde, mano. Segundo o seu... O quarto jogo do Top All Tekken 6, cara, que é o melhor jogo de luta do PSP, cara. Você vê lá o... Acho que é o melhor jogo de luta de um portátil. Você vê o Soul Calibur, é muito bonito. O Soul Calibur é muito bonito, mas o Tekken bate fácil, velho. Bate fácil. E o Ultimate Ghost & Goblins, jogo demoníaco de edifício. Você só nunca zerou, né? Zerei o normal. A segunda vez eu consegui zerar. Consegui zerar. Você tem que zerar duas vezes. A primeira eu consegui. Aí na segunda, muito difícil. Então você não zerou. Então você não zerou. É, não é o zeramento verdadeiro que eu não consegui fazer. Você é fraco. O sexto é o God of War. Chains of Olympus, que é tão bom quanto o... Só tem God of War nessa lista? Não. É tão bom quanto o Sparta. Só que é um pouco mais... É um dos primeiros jogos ali do PSP, né? Muito bom também. E o sétimo lugar é o Burnout Legends, né, cara? Que dispensa apresentações aí. É um baita jogo. O oitavo lugar é o Dragon Ball Anottle Road, que é igualzinho o Dragon Ball Budokai do Play 2 lá, cara. Que é 2D de lado assim, né? Nossa! É de luta. Isso é louco demais, velho. Que ele é 3D, meio desenhado. Muito bom, cara. Baixa é a versão japonesa, tá? Porque a dublagem americana é ridícula. É, é horrível. Cara, e um jogo que eu nunca pensei que ia sair pro PSP e saiu o que a gente falou lá na live de 360, cara, que é o Dante's Inferno, cara. O Dante's Inferno rodando no PSP é inacreditável. Você fala, cara, não é possível estar rodando no PSP, mano. Cara, e assim, você vê que tem downgrade gráfico, mas não é aquela coisa absurda, né, Vinho? Não, é um jogo roda filé, mano. Tudo bem. Então, downgrade gráfico. Mas se você não conhece a versão maior dele, vai ser ser um jogo mais bonito da sua vida. É tão divertido quanto, cara. É tão divertido quanto a versão lá, cara. PSP era tão ousado, mas tão ousado que você jogava até Mario 64 nele. É verdade. E o último lugar, cara... Até a Nintendo não trazia, vem cá. O último lugar, pra mim, cara, é o Street Fighter 03 Max, que é a melhor versão do 03, cara. Tem tanto personagem na tela, tem tanto personagem na tela, que parece Mugen, velho. Você é louco. Mas eu vou te falar, eu ainda prefiro um de luta melhor que esse 2D, a coletânea da Orochi Saga lá, do King of Fighters. King of Fighters é muito bom. Sim, sim, muito bom. Eu pensei que o Vini ia puxar aqueles... 11 pessoas assistindo, hein, velho. Eu agradeço. Ele bateu 14, sim, bateu 14. Caraca, mano. O Cybermote chegou mais do que atrasado. Boa noite, cara. Seja bem-vindo. Tá quase acabando, tá quase acabando. Mas vamos aí pro meu top de DS, né? Pra ir logo pra gente pro próximo... Pros ótimos, dois últimos tópicos, né? Não tem God of War. É, não tem. Dessa vez não tem o DS. Em primeiro lugar, é o New Super Mario, cara, que não tem como. Um baita jogo aí. Zerei. Me matei lá. Rapaz, o último mundo do Mario, como sempre, é os castelos muito complicados, viu? Caraca, velho. É treta, velho. Você tá doido, mano. Me matei pra zerar, mano. O que os jogos 3D facilitam, os 2D dificultam. O Mario Kart DS também, que dispensa apresentações aí, como meus amigos de dia disseram aí. E o Castlevania, Horde of Ecclesia, cara. Que eu acho que dessa geração é o melhor, cara. É o melhor. Eu fiz o pior zeramento. Eu fiz o pior zeramento, que ela morre, né? Não sei por quê. Por que ela não vive mais? O quinto lugar... Não, o quarto lugar é o Dawn of Sorrow, né? Que é o Castlevania Dawn of Sorrow. E o quinto lugar é o Portrait of Ruins. Difícil. É o mais difícil de todos. É esse, que ele entra dentro dos quadros. O Castlevania que entra dentro dos quadros, né, Vinícius? Que é da Segunda Guerra Mundial, né? Da Segunda Guerra Mundial. Isso. É muito bom esse Castlevania. Você controla dois personagens ao mesmo tempo. É complicado, porque é meio Resident Evil Zero da vida. Você controla dois personagens ao mesmo tempo. Não pode... Nenhum dos dois pode morrer. Se um morre, os dois morrem. Acabou. Não tem jeito. José Castlevania tá terrível hoje. José Castlevania. Em sexto lugar, o Contra 4, cara, foi um babai. Surpresa pra mim, cara. Que é meio confusão do 3 com algo novo. Ficou maravilhoso, cara. Você usa as duas telas. O cenário tá nas duas telas. Você sobe e desce nas duas telas. Me lembrava. Muito de... Ó, muito difícil. Vocês ouviram do Metal Slug do DS? Ela é meio... Calma aí. Muito menos, né? Inclusive, o Contra 4, ele tem a dificuldade maior que do Contra 3, hein, Vinícius? Sim. Sim. Eu também acho. É porque eu acho que o jogo, ele flui melhor, com o frame rate melhor, que tem alguns slowdowns no Super Nintendo, que até facilita em alguns momentos. Eu achei que os caras foram... A Konami foi tão safada que ela usou os mesmos sprites do 3, só mudaram o cenário. Só mudou o cenário. Ele deu uma melhorada no sprite do 3 ali e botou os cenários mais bonitos. Mas mesmo na malandragem, cara, que jogão, mano. Não, jogão. É um jogão. E no sétimo lugar é o Resident Evil Deadly Silence. Pra quem não sabe, é uma versão diferente do primeiro Resident Evil, que com um monte de modo extra lá, cara, muito bom. Tirando o remake, pra mim é a minha versão do 1 favorita. Pra mim é até melhor que aquela Director's Cut. Incrível, por incrível que pareça, os gráficos são melhores do que a do Resident Evil, do Play 1, hein. Muito melhor. E pelo esquema de você usar a faca em primeira pessoa, é muito bom. Tem, em primeira pessoa. Acho que o Sérgio nunca jogou, né, Sérgio? Essa versão, né? Joguei, joguei o Deadly Silence. Deadly Silence. Então... Eu tenho uma curiosidade, rapidinho. O Resident Evil foi uma franquia que passou batido nessa... Sim, cara. Nessa geração PSP e DS, né? O PSP também, cara. O PSP também. Pô, você imagina agora, tipo, de cabeça, hein? Resident Evil 4, naquela época, no PSP. Eles... Eu não sei se vocês estão sabendo. Se saiu pra Zibo, os caras não podiam fazer um portezinho pra PSP. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas eles iam fazer um Resident Evil exclusivo pro PSP. Só que foi cancelado, cara. Foi cancelado. Caramba. Mostraram até no E3, ouvindo. Ficou sabendo disso? Eles mostraram no E3, né? Code Verônica 2. Sei, lá você era um Code Verônica, cara. Mentir, embora mentir aqui, né? Não, rapaz, é sério, pô. Eu tô falando sério. Eu não tô zoando, não. Pode procurar isso depois. Pode procurar depois. É ok, mas não é um jogo... Eles chegaram a mostrar no E3, eu não lembro qual. Aí, depois, eles cancelaram, cara. Inclusive, até eles falam, cadê o Resident Evil do PSP? Até hoje não existiu. Só mostraram ele. Tiveram um teaser, nem trailer é. É um teaser dele, né? Que aparece lá, Resident Evil portátil. Depois, a... Já imaginou se o PSP lança uma versão compatível ali do remake do 1 e o DS ter um remake do 1 de Playstation? Olha, com aquela telinha lá, dá rapaz, dá enganado, viu? Aí, olha só, em oitavo lugar, pra cá me acabar logo, em oitavo lugar, o Metal Slug 7, que foi a primeira vez... É a primeira vez que você joga com o Clark e Ralph, né, cara? Que era massa. Eu fico em dúvida, esse jogo eu gosto dele, mas comparado aos outros do Metal Slug, eu acho ele meio limitado, velho. É um gráfico bonito. É que ele tem aquela... Ela não segue o personagem, não é? Ele chega, no final, ela... Ela é wide, ela é wide, ela é widescreen, pô. Wide? Você escolheu um jogo tão wide? Não, mas aí ela nasceu assim, né, cara? Olha o Sérgio, olha o Sérgio, olha o Sérgio. O Zé Wide, o Zé Wide aí. Em nono lugar, eu gostei bastante do Star Wars The Fossilist 2, né, do DS, que é bem diferente das versões lá de 360 e Playstation 3, cara. É diferente, ele é 2D, ele é 3D, os gráficos, mas a visão dele é 2D, ele é plataforma. Plataforma muito bom, verdade, bem lembrado. É, e em décimo lugar, o Sonic Colors, cara, do DS. Muito bom, legal. Muito bom mesmo. Menção honrosa pro PSP. Menção honrosa, posso te falar umas coisas? Fala aí, fala aí. Os games do Lego, cara, pro DS são muito legais, mano. Mas eu vou botar uma menção honrosa pro PSP. Sonic Rivals. Eu amo aquele jogo, amo. É muito daorinha. O bacana, a coisa que tá falando do Resident Evil aí, dava pra jogar os jogos do PS1. Aí eu jogava Resident Evil 1 do PS1, Resident Evil 2, Resident Evil Nemesis. Pelo menos isso aí dá pra suprir um pouquinho. É, vamos lá então pro sétimo, não, pra sexta, né? Pro... Já nem sei qual. Pro sexto tópico da nossa live, que é quais são as suas melhores lembranças pessoais de cada console, galera? Foi, última vez foi o... Foi quem que começou? Foi o Vini, né? Não, foi o Luiz. Não, foi você, pô. Foi você. Foi o Sérgio. Foi o Sérgio. E antes foi o Luiz. E antes foi o Luiz. Então é você. Então é você. Fala aí. Cara, no PSP, o PSP era algo inatingível pra mim, assim, por onde eu moro e pelo preço. E aí me apareceu um PSP que é... Por dentro é ele. Por fora já é outra coisa. Tava todo surrado, mano. O cara me vendeu por 50 reais. Ele ligava. Só que ele tava, tipo, todo arranhado, botão atravado, lascado. Cara, eu reconstruí ele, cara. Placa de... A plaquinha de Wi-Fi eu troquei. Cara, eu tenho um amor por esse PSP porque eu meio que montei ele. Pra ser o que ele é hoje. E eu tenho um apego muito especial com ele. Eu não vou desfazer dele nunca. O PSP é Frankenstein, né? Isso, isso. Olha, você vê que botãozinho preto, carcaça vermelha. O anel aqui é tipo do Sérgio aqui, todo vermelho. Então, assim, cara, eu... Eu tenho um carcaço especial por ele. E talvez eu demorasse muito mais pra jogar o PSP por falta de acessibilidade. Porque eu peguei ele quase no lançamento, assim. Tipo, ele bem no comecinho. Inclusive, eu desbloqueei ele com a bateria de Pandora. Não sei se a galera lembra, né? Que entra no console de modo de serviço. Antigamente tinha essas paradas mesmo. Tinha essas paradas. Tinha essas paradas. E o DS, pra mim, a melhor lembrança foi o meu começo no mundo online nos videogames. Eu nunca fui jogador de PC. E jogar online em videogame naquela época não era tão tranquilo. Não era comum, não. E, assim, cara, pra mim foi um mundo novo, cara. Assim, muita hora. Eu descobri que eu sou um merda no videogame. Se você for single player, você acha que é bichão, chega no online. Chega no online e o cara passa raiva. São minhas melhores lembranças, assim, dessa geração que está no meu começo. E você, Luiz, qual foi a sua... Cara, pra mim era assim, velho. Pegar o metrozão com o PSP no bolso, ouvindo um som, chegar no trampo na hora do almoço, juntar a galera em cima de mim, vendo eu jogar Metal Gear, cara. E os caras, ninguém acreditando que rodava com aqueles gráficos. Tava rodando aquele gráfico. Você escovando a galera atrás de você. É, velho. Delícia, hein? Ah, delícia, mano. E, cara, isso me marcou porque foi uma época da minha vida que foram, assim, foram anos nessa rotina, velho. Anos? Aqui, o bom de jogar o PSP no metrô, que é tão apertado que o cara nem precisa nem segurar no seca-sovaco. O cara só fica ali, aí vai empurrando, pulando. Mas essa, mano, essa facilidade, você poder ouvir um som no negócio, chegar, jogar, mano, era muito versátil, velho. E o DRS, eu lembro que a primeira vez que eu vi, era uma loja que eu cheguei, eu acho que era uma Fenac, que até faliu já. E a primeira vez que chegou o Mario Kart, ele ficava preso, e a galera fazendo fila pra jogar. Pra jogar, caraca. Que bando de fominha, mano. Foda, mano. Foda. Sobre a mídia, Luiz, pra assistir filme era maravilhoso. O filme do Faga Fotos, eu assisti no PSP. Ah, é, nós esquecemos de falar, cara, tinha os filmes de UMD e vendia, cara, nas lojas. Caramba, o PSP era sinistro, né, mano? O MP4 mesmo, o MP4. Duplado, filme duplado, meu irmão. É, Sérgio, o PSP é o bichão, pá. É, o PSP era uma máquina mesmo. Minhas lembranças mais foi jogando mesmo, que pra mim foi o DS, foi o Mario, colecionar todas aquelas, são umas moedas, né, umas sete moedas, não me lembro. Isso. Eu não parei, não até consegui todas. É difícil, cara. É difícil pra caramba. E no PSP foi tanto as emulações de outros consoles e o Exit 2. Exit 2, cara. Isso é uma coisa que eu também... O Sérgio, o Sérgio tinha PSP como central de emulação, ele nem jogava os jogos do videogame. É, isso é uma coisa que eu esqueci de falar, mas tanto de jogo emulado que eu zerei no PSP, cara, por exemplo, eu zerei Snatcher, do SEGA CD, tantos outros games, cara. Mas, Luiz, é o nosso próximo tema do próximo tópico, dá uma segurada aí que vai ser tópico. Beleza, beleza. É, a gente fez esse tópico aí em homenagem ao José Exit 2. Isso aqui. Mas é basicamente isso. É só isso, né? É. Cara, eu, o PSP, cara, olha, eu tive um lance uma vez, cara. O primeiro PSP que eu peguei, não vão acreditar, mano. Roubado. Não, não. Não, roubado não, pô. Ih, calma aí, calma aí, calma aí, rapidinho. Eu lembrei de uma história triste. Pode contar uma história triste? Fala aí, fala aí. Vocês falaram de minhas melhores lembranças pessoais. Mas eu lembro de um gatinho, acho que eu contei essa história pra vocês. Eu tinha um gato que ele... Era... Se amei isso. E aí, o que aconteceu? Ele... Ele tava arrumando briga toda noite. Ele arrumava... Ele saia pra... Normal, normal de gato. Isso aí é normal. Pro UFC e chegava a noite, às vezes, com a cabeça echada e ficava aquele pus, aquele negócio. Aí, tipo, prendi ele com a corrente no pé da cama. E aí, rapaz, o bicho ficou lá perturbando. Aquele... Se amei, ele tem um miado muito alto, né? Enjoado. Porra. Cara, o meu PSP... Meu PSP... É, meu PSP tava no chão. Ele arranhou o videogame. E o gato mijou no chão. Mano! O gato... Aqui é um lugar bom pra guardar o PSP, né? No chão. Presta atenção, presta atenção. O pé da cama, o gato amarrado, o PSP no chão, o gato mijou no chão, aí fez aquela pocinha. A pocinha foi até... Não, não. Antes de fedesse, não pegasse no PSP. Cara, pegou certinho, cara, na bateria. Nossa! Aí, eu acho que a bateria deu contato ali, a bateria estourou. Acabou a bateria. E já era o videogame. Já era. O PSP tava funcionando, mas a bateria já era. Eu sei, né? Eu formou o gato do... Gato do Leonan. Só que o Leonan faz outra coisa e outros consoles. Aí, cara, eu fiquei um bom tempo só jogando PSP com cabo de energia até comprar uma outra bateria. Nossa! Aqui, o Alex falou... Olha a cara de choro do Sérgio contando a história! O cara de gato, tadinho, gatinho. Esse gato aí já morreu, tadinho. Ô, Sérgio, você também, eu vou te falar. Saudade dele. Você é burro pra caramba, botar o negócio no chão, meu irmão. Eu lá vou saber que o gato ia mijar do lado do gato. Enfim. O Vinícius não sabe nem o que falar. Pressiongamos, né, galera? Mas, cara, o meu primeiro PSP, cara. Eu era louco pra pegar um PSP na época que saiu, cara, 2005 ali, quando o galera... Era mil pau, cara. Mil reais na época. Era uns três salários, né, cara? Sei lá, cara. O videogame era caro pra caramba. Acho que eu fui pegar um em 2009 ou 2010, eu acho. O videogame já tava no finalzinho ali, cara. E já era bem mais barato, bem mais barato, desbloqueado. E o novo na caixa, né, cara? Novo na caixa, a gente chegou a ser muito barato nessa época. Aí, cara. 200, 400, conta. De primeiro tinha o Bom Negócio e Olho X. E é diferente, né? Um do outro. Depois se juntou, né? Cara, eu tô olhando lá no Bom Negócio, o cara vendendo PSP por 150 na caixa, velho. Não acredito, mano. Mano, eu tava com dinheiro, mano. Eu marquei com o cara no terminal aqui, mano, e comprei, mano. O videogame tava novo. Bateria, mano, durava seis, sete horas, velho. Nossa, mano. Deve ter sido do nosso amigo aí que foi lá pro encontro lá da igreja lá, ó. Deve ter sido esse. Mano, com manual, caixa. Tinha até plástico, velho, do bicho, mano. Você tá louco. Aí, ó, até com o videogame... Serial batia? Serial batia? Sim. Aqui, o console veio até com o cabo componente, cara, que eu nunca tinha visto o cabo componente pra ele, velho. O cara te deu até o cabo? O cara me deu o cabo, velho. Caraca, mano. Aí, mano. Aí, ó o outro, ó o outro. Aí, mano, eu testei. Eu testei na TV, cara. E roda, cara, tranquilamente, cara. A resolução lá, filé, cara. Eu botei no LCD. Filé, mano. Cheguei aqui, pô. Vendi... Sabe quanto que eu vendi pra ele depois do PSP? 400 pau, filha. Vendi depois. Tá na caixa, não vim, pô. Stonks. Inclusive, esse PSP, cara, eu peguei ele. Eu tenho... É um dos primeiros vídeos do canal, 2013. Você pode olhar lá. Tem ele, tem esse PSP meu lá, mano. Eu mostrando ele. Bom. Veio com dois jogos, eu acho. Dois ou três jogos, o original. Não lembro direito. Acho que veio até mais. Aí eu dei muita sorte, cara. Deu mesmo. Você deu demais. Sai fora. Agora o... O próximo... O próximo e último, né? Não, penúltimo, né? Quando você desbloqueia, né? Ambos consoles, era pra preservação dos consoles? Ou era porque vocês eram pobres mesmo, cara? Ou era imundice mesmo? Não, eu quero nem... Eu quero nem saber. Eu vou desbloquear essa modiça aqui mesmo, cara. Cadê saber? Polêmica. E aí? Sérgio? Ah, cara. Eu peguei... Os dois aparelhos que eu peguei, eu já peguei desbloqueado. Porque... Cara, é aquela coisa. Eu olho, o cara falou assim... Como é que eu faço pra ter jogo nisso? O cara... Ah, você pega o seu cabo USB, pluga no computador, bota na pastinha, ó, game, papapá. Acabou. Eu falei... Ah, é isso que eu quero. Acabou. Agora, se ele tá bloqueado, você tem que cobrar o AMD? Não, esquece. Não tem o rei Midas, que onde toca, vira ouro? O Sérgio é o rei emunidas, onde ele toca, vira emulação. Botei na mão, o negócio já tá desbloqueado. Isso é terrível. Terrível. Não, eu, pra mim, só comprei por causa disso. É, o DS roda Nintendinho e Super Nintendo filé, né, cara? Roda, tem Master System, Game Gear. Ah, sim, os mais leves. Os mais leves. Super Nintendo sofre, mano. Nesse aqui, no FAT, sofre bastante, tá? No FAT, sofre bastante. No PS5 sofre. Eu acho que a emulação do Super Nintendo no PSP era meio precarozinho mesmo. Eu acho assim. Vocês falaram no DS. Cara, eu tenho um flashcard que era o melhor, é o melhor flashcard que tem, que é o DS2. Ele tem um processador adicional que ele já tem um emulador no próprio kart e faz a emulação do Super Nintendo muito boa. Posso te falar um segredo que eu descobri? Se você quer jogar Super Nintendo no DSi ou Game Boy Advance, que ele também consegue emular, se você rodar pelo R4, roda mais lento, porque ele roda no modo DS. Agora, se você rodar pelo cartão de memória aqui, aí ele roda no modo DSi, aí ele já utiliza o hardware do DSi. Saberam? Eu jurava que jogar Game Boy Advance no DS não fosse emulação. Então, na primeira versão, o DSi não. O que o Rodrigo falou aí. Minguins foi foda. O gato, tadinho. O nome dele era Tigrinho, tadinho. Tigrinho mijou no gato no PSP. Rapaz, é que... Mas vai lá. Falando dos jogos, cara, cara, não tinha como, cara. Os jogos naquela época eram muito caros, velho. Não tinha como o cara manter, não. Hoje em dia é tranquilo. Mas naquela época, mano, o cara pra ter coleção de videogame original, cara. Meu Deus do céu. Fui comprar um quinto ali, 350 reais, voltei com as mãos no bolso. E olha aí, meu Deus do céu. Deixa eu falar uma parada, mano. O PSP era tão foda nessa questão de desbloqueio, emulação, que eu lembro quando eu vi ele emulando o Mario 64, velho. Fiquei impressionado. Falei, caralho, mano. O Mario 64 rodava perfeito. Era o único jogo do 64 que rodava, velho. Que rodava, cara. E aí você fala, pô, tô jogando o Mario 64 emulado aqui, velho. Era muito foda, velho. Tem o Doom de PC, o Rec 100, tudo roda direto do PC. Os caras são tensos. E é bem gostosinho jogar no PSP o Doom. Muito bom. Sim, sim. Você jogava no PSP o Mario 64 melhor que o Mario 64 do DS. É igual a gente tá falando aqui, nem pra preservação, não, cara. Desbloquear o videogame era necessidade, cara. Porque tinha muita coisa, né? Pra jogar jogo de Play 1, por exemplo. Era preservação do nosso bolso. Do nosso bolso. E no PSP você conseguia mexer no clock, né? Exato. Sim. Exato. Então, assim, abria muita coisa, né? Tipo, você jogar... Poxa, tanto jogo de Play 1 que eu conheci pelo PSP, velho. Depois... Sim, sim. Pô, nessa época aí era mato. Jogo pra baixar de Playstation no formato do PSP, cara. Direto. Você já baixava a ISO já no formato do PSP. A ISO tinha 700 MB. Você convertia ela pro PSP, ela é pra 200. Ficava pequenininha, né? Ficava pequenininha, mano. Convertia no famoso e-boot. É, o e-boot. Ficava pequenininha, cara. E... Não, pode prosseguir. Jogar os The King, mano, no PSP, velho. Mano. Também. Muito bom, cara. Foda, velho. Muito bom, mano. Pra jogar jogo de luta nele, eu adorava jogar o Garou, cara. O Garou, jogava... Quase todo dia eu jogava Garou no PSP, cara. Má dúvida aí, Vini. Vini, má dúvida. Os ciclos são perfeitos? Os ciclos... Ah, lembrou disso, mano. Caraca, meteu essa, meu. Agora... O seguinte resultado. Eita! Bom, enfim. Só pra concluir... Concluir, não. Pra adicionar aqui na discussão. É engraçado como foi poderoso o desbloqueio do PSP a nível de emulação, a nível de multimídia, a nível de você jogar os próprios jogos dele, a nível de você controlar a clock de CPU. Mas, mano, o R4 também fez muito sucesso. rapaz, sabe? Eu acho que você entrava... Você entrava no ML, cara. Era mais de 100 por dia os caras vendendo o R4. Foi mais pãozão mesmo, mano. Os caras ficaram ricos nessa época. Era barato. Era barato. Então, eu sou um cara leigo nesse assunto aí. O que é o R4? Defini. Ele é o Everdrive. É o Everdrive do... É o Everdrive do 10º. Só que é o Everdrive antes dos Everdrives. É, é o Everdrive antes dos Everdrives. Isso... Mas Everdrive antes do Everdrive era o Super Magicom, pô. Você ficava super entendo que era o Super Magicom. Não, mano. Pô, o Sérgio também complica tudo, poxa. Você está vendo o Sérgio? Só um pouquinho? Pô, agora imagine, Sérgio. O da hora do R4, imagine, Sérgio, você com um Everdrive do Mega Drive super popularizado e super barato em 1992. Nossa, velho. Tipo assim, foi muito rápido o que veio. Cara, é doidado, meu irmão. Você pegava o lançamento do jogo, já baixava e já estava jogando, mano. O jogo vazava e tu estava jogando. Um jogo de... Eu não lembro. Um jogo de DS. Qual era o tamanho dele, em média? Cara, era assim, mega, 10, mega. O Pokémon era 528. Os vários jogos eram 528. Aí tinha jogo de 32, tinha jogo pequenininho. Mas a média era 64, eu diria assim. 64 a 100. Entendi. Era pequena as ondas. As ondas era pequena. Mas se você já passava ali do 600 MB, fácil. Eu lembro isso aí, Vini, que você baixava o full set de DS, eu acho que a Nintendo deve ter ficado doida quando viu os caras com o R4, cara. Nossa, você baixava o full set, mano. Isso era uma coisa... Nossa. Que assim, no DS, você não precisava de modificação nenhuma. Nada. Nada. Era só colocar, pronto. Era muito fácil, velho. Aí tinha a lista de jogo que você escolheu e jogava. E no PSP, apesar de ser fácil, pelo menos na época, você tinha que apertar, não podia desligar ele. Você apertava o select, colocava ele para dormir e aí tinha os esquemas assim, né, que eu leia. Mas o do 1000, que foi um dos primeiros desbloqueiros que teve, era permanente. Que aí você tinha que comprar a bateria de Pandora, que aí você conseguia colocar a custom firmware nele e aí o pau tolava. Agora, esse do 3000 era... Você tinha que colocar a slip. Se não, já era. Você tinha que refazer o processo de novo. Todo mundo acha que, rapaz, desbloqueio era essencial. Não tinha como, cara. Em ambos os consoles não era nem questão de ser imundíce, não. Era... Tinha que desbloquear, cara. Não tinha jeito. E até difícil escolher qual desbloqueio era melhor que ambos, por mais diferente que fosse, por mais recursos, né, diferentes que traziam, cara, eram excelentes ambos, tá ligado? Tipo... Tinha como, cara? Outra dúvida aqui. O DS, você usando o R4, você conseguia jogar online normal? Sim! Sim! Não modificava o console, não modificava nada. Cara, o R4 era tão popularizado que, tipo assim, quando, por exemplo, você ia nos eventos da Livraria Cultura, a Livraria Cultura, que tinha uns eventos de Pokémon oficial lá em São Paulo. Saraiva! Saraiva! Aí você tinha que tirar o cartucho, mostrar que você tava usando o cartucho original, porque senão você não conseguia entrar no torneio. É, porque não podia entrar de R4. Tinha que meter um label lá, assim, ó. Então, bora aí, bora pra última, então? Bora! Já tem duas horas de live, hein? E, finalmente, qual é o molhé ao portátil, PSP ou DS? Pô, tá difícil, hein? Luiz! Não corre não, Luiz! Você vai ter que escolher, não vai ficar em cima do muro não, seu safado. Cara, seja homem, hoje em dia, eu jogo mais DS por causa dos RPGs e tudo mais, mas, cara, o PSP pra mim me marcou mais e o impacto que ele teve na minha vida e também como eu, tipo, a impressão que eu tive quando eu vi pela primeira vez, cara, é algo que foi fora da realidade, então, eu fico com o PSP nessa, velho. Sério? É, eu tô junto com o Luiz nessa, cara, porque o DS, eu reconheço todo o feito que a Nintendo fez com ele, né? Até vendeu mais, né, cara? Vendeu 154? Propelou o PSP em vendas. Propelou em vendas. Segundo videogame mais vendido. Segundo videogame mais vendido, cara. É isso aí. A Nintendo, ela reconheceu que ela domina tanto os portáteis que ela abandonou os consoles de mesa e o Switch é o portátil dela, que é o console dela, no caso. Mas a Nintendo com tudo que ela fez com o DS é um ótimo portátil, mas o PSP tava anos à frente, tecnologia, multimídia e tudo mais. Era algo interessante. Eu posso falar uma coisa? Era uma época que eu era muito seguista, era anti-Sony, mas, cara, foi o PSP que me conquistou, velho. Não tem como, cara. Não tem como não gostar. A SEGA fez ótimos jogos pra PSP. Ótimo. Ele é um aparelho que, tipo assim, não tem a mesma biblioteca que o DS. Quantidade, eu acho que é bem menor comparado. Mas os jogos que tem são marcantes, assim. São melhores. Parecia que você, tipo assim, você tava num... O DS fosse um PS1, que é uma máquina que tem tudo. Não, na verdade, ele é um pouco melhor com o PS1, né, cara? Não, não tô falando de tecnologia, não. Tô falando de você olhar jogos, quantidade de jogo. Mas aí... Vai ficar puta com essas escolhas nossas. E ele era uma máquina. É, preferência, pô. Deixa eu dar um exemplo bom. É como se o PSP e o DS, o DS fosse o Super Nintendo Mega Drive e o PSP é como se fosse o Neo Geo. Entendeu? É verdade. É aquela máquina que tem jogos poderosos, mas tá limitado àquele... Posso falar uma coisa? Eu acho que o DS era, na minha visão, era um 64 meio turbinadinho. Ah, não. Não fala de mercado. Ah, sim. Graficamente, o PSP já era nível Play 2. Parecia que tava uma geração, mano, de diferença. Agora entendi. A tecnologia era... Era muito diferente, velho. Mas só de fazer qualquer analogia com o PS64 já estraga, mano. Não, não, não. Mas o PSP em tudo, todos os quesitos, pra mim, é o vencedor. Ah, não tem como, cara. Ó, já tá 2 a 0. Vini. Fala aí, José RPG. Então vamos botar o DS no jogo? Bora botar o DS no jogo. Cara, o Nintendo DS, cara, que console. Ele inovou a maneira de se jogar consoles portáteis. Ele... Isso é verdade. Jogos mecânicas. Tem aquele Richmond Heaven. Jogos... O Wario 80 dele é fantástico. Então, assim, ele... Tudo bem que teve muitas ideias lixosas, mas como todo console que vendeu muito, teve muitos jogos e teve muito jogo lixo, teve muito jogo incrível. Mais jogo lixo do que bom, né? Eu acho que o legado do DS, ele é maior, mano. Apesar da gente gostar do PSP. E... E assim, cara, o DS tem um problema que eu não encontro... Que o PSP roubou meu coração. O DS, ele é ainda um console que ele não se levava tanto a sério nos jogos. O Vini, o Lohan tá querendo ficar em cima do muro, Vini. Aí, aí, ó. Deixava, não. Lohan, quando a gente falar os quatro falar, você vai falar o seu. você não vai ficar em cima do muro, não. Vai falar o seu. Mas, assim, o que eu senti a falta do DS muito grande que eu encontrei no PSP é a maturidade dos jogos. Dos jogos. Isso é verdade. O PSP, ele tinha uma cara de console de mesa. Sim. Os consoles de mesa, eles traziam um enredo mais maduro, um enredo mais envolvente. eu achava o Nintendo DS mais... Casual. Casual. E muito jogo de criança também, né, cara? Muito jogo de criança. A gente teve muito RPG da hora, a gente teve alguns jogos ali mais adultos, mas o PSP, cara, cara, tipo, esse jogo mexeu muito com minhas emoções, coisa que eu não encontrei no DS. e eu acho que a Nintendo pegou muito dessa parte de evolução a nível de gameplay, de narrativa de jogos com portátil para o meu console favorito de todos os tempos que é o Nintendo 3DS. Eu acho que o Nintendo 3DS é como se o Nintendo DS e o PSP tivessem um filho, puf, nasceu o 3DS. E temos que salientar aqui que o PSP, ele foi um dos consoles portáteis mais vendidos também, não foi, não bateu e bateu o DS. Décimo lugar no ranking total de console. ele não bateu, mas, cara, ele vendeu 81.9, isso é muita coisa, cara, isso é muita coisa. Eu entendo que o DS tinha jogos e uma variedade de jogos para você jogar online muito maior, o DS tinha um apego de você jogar coletivamente muito maior, mas, cara, não tem jeito. Para mim, o PSP era um console muito mais maduro e eu fico com o PSP. Ih, rapaz, 3x0. Está parecendo... Está parecendo... O Lohan deu papo reto aí, hein? Está parecendo o Palmeiras jogando contra o Corinthians, mano. Papo reto. 3x1 porque o Lohan se posicionou. é, o voto do Lohan está contando. Cara, eu praticamente boto tudo que o Vinícius falou, cara, mas como eu joguei mais PSP do que o DS, o DS eu tive por poucos meses e vendi. E já o PSP eu tive ele por 2, 3 anos, eu aproveitei bastante. A biblioteca baixava bastante os jogos na época que eu tive. Nisso que você falou, só para completar a minha fala, eu joguei, eu acho que pelo menos 3x mais o DS do que o PSP, tá? Então, é isso, cara. Mas é porque os jogos do... Para mim, os jogos do PSP é mais marcantes que os jogos, não que o Mario não seja, o Mario... New Super Mario, Mario Kart, são jogos muito bons. É porque assim... Só que eram os jogos que a gente já via nos outros consoles, era o Triple A na sua mão, né, velho? Isso aí que está a diferença, velho. É isso, realmente é isso. É um console que não tem como. Já é 4x0. Aqui a goleada foi... 4x1, 4x1, que o Lohan votou. Ele votou no DS. Galera, então, vamos ficando nessa aí, né? Quero agradecer todo mundo aí que participou da live, o Lohan, o Rodrigo S.A., quem mais? O Alex, é... Vinícius Pinheiro, Rio. Vinícius Pinheiro, o grande Vinícius Pinheiro. O Real... O Realgex, né? O nome aí que não fez mais... Não comentou mais. O Farmac. Realgex, passou um Realgex aqui no meu braço. É, o Costerato Play, amigo do Vinícius, do Luiz aí. Ó, Cyber Votes. É, o Cyber Votes, o Final Boss, Final Boss, né? O Ferufo, quem mais? O Fernando, nosso amigo Fernando, o Érico, não sei que milagre, não falou muito. O Oracle Nerd. O Oracle Nerd. Ah, o Oracle Nerd e o Érico estão quietos hoje. O Net Trip e o Beats Retro. Todo mundo aí, um grande abraço e, galera, eu vou agora às considerações sinais aí. Vinícius. Considerações sinais. Primeiro, eu agradeço o convite. É sempre bom estar com vocês. Gosto quando o Luiz está aqui. Luiz, ele abrilhanta muito, né? Nós temos um deve entre nós. Aumenta mais três estrelas aqui no nosso cast aqui, cara. Ele está enrolando a gente com o Metal Canalha. Não, ele não é de hoje. Já tem dois anos já, Fica. Ele está... Calma que vai ter novidades, em breve. E de metal. E a única coisa que tem de metal no jogo... E a única coisa que tem de metal no jogo é o avião, porque o som não tem. Um topzinho descarado. Uma muscazinha fraquinha. é ruim demais, velho. É ruim demais, velho. Só estou vendo o Popper Jay, Popperô. Patapom. Parece o Patapom, pô. Onde eu passei, Patapom. E a ideia do Luiz também na live, do tema, ele deu um caminhão de tema e esse era um dos temas. E, cara, é muito bom. Eu, pra mim... Ô, o Érico. O Érico nunca teve portátil. Que isso, cara? Aí não, pô. Como é isso? Você não teve nem aqueles Tetris do Camelô, assim? Aquele 1001? Caraca, mano. Eu tenho um aqui, velho. Um Tetris do Camelô. Você não tem um portátil desse aqui, cara? O emulador de DS roda em máquina velha. Velha. E o do PSP é bem... Tem que ter uma máquina mais ou menos que roda. Tem que fazer uma live de outro aqui, ó. Faremos, velho. Por que não? Dá pra fazer uma live completa só dessa criança aí. Dá pra pequenininho ele na mão do Luiz. É uma Luiz mão de gorila aí. Terminou as considerações? Não, não. Não, só pra terminar. Eu sou... Eu fui interrompido. Sou fã de portátil. Pra mim, eu acho que foi uma geração mais... Meu vídeo-olim favorito da Nintendo 3DS, mas, cara, a melhor geração de portátil desse que já tivemos foi essa, que foi uma geração onde a gente teve uma briga... Foi um auge, né? Como o Luiz falou, né? Onde não tinha uma empresa só nadando de braçada. Apesar da Nintendo ter vendido quase o dobro de consoles, a gente não viu isso refletindo na qualidade dos jogos. Tanto que pra mim eu ainda acho o PSP... É o fã boy, né, cara? Os fã boys são tempos. E é isso, cara. Agradeço a sua presença aqui. E é nóis. Sérgio! É isso aí, galera. Agradecer a vocês aí, Neilson, Luiz, Vini. Foi um papo bom. Embora eu não sou aquele jogador de portáteis. Mas eu tive o PSP, tive Game Gear, Game Boy. Não sou muito fã de RPG, então joguei pouco DS. Mas o papo foi bom. Pessoal aí, ó, quem puder, canal GameOps. Galera, aí temos sete pessoas aí quem puder se inscrever lá. Tamo junto. E é isso aí. Passar lá no canal do Sérgio, Game Office, só escrever do jeito que tá aí embaixo aí no nome dele ali. É, tá meio parado, né? Que aparece é o imundo. Vídeo todo dia. Lá tem vídeo todo dia. Pode colocar lá. Faz vídeo quando quer. Faz vídeo quando quer. É inacreditável. Faz vídeo quando não é dele. Faz vídeo quando não é dele. E pode... Quando... Luiz, não salve, Luiz. Não salve. Não salve a gente. Mano, essa live aqui dos portáteis e do Xbox 360 e PS3 me fizeram recordar como que essa fase, assim, de 2005 até 2010 foi boa, cara. Muitas vezes a gente reclama, fala que, ah, só melhor que o Super Nintendo foram boas. Não, não. Olha essa época, velho. Sim. E, tipo, a galera acha que foi ontem. Galera acha que já tem mais de quase 20 anos isso, cara? Também, velho. E olha como está. Essa época foi boa. Rendeu os papos, né, cara? Então, assim, para quem ainda tem um certo, né, tipo, preconceito, tipo, ah, não é retrô, não sei o quê, galera. Não, é bom, cara, é bom. Jogue, joga esses consoles, porque... Joga os dois, né, Luiz? Os dois. Tem muita coisa boa, cara. Tem muita coisa boa. E agradecer aí e pedir para a galerinha também se inscrever aí, ó. Titan Games Studios aqui, ó. Isso. Escreve do jeito que está aí no nome dele ali, Titan Games Studios. se você vai achar o canal. O canal único está com conteúdo único no YouTube. Rapaz! Está focando, hein? Está melhor que eu ganho no 110 inscritos, mano. Que ideia! Mas vamos ficando nessa aí, gente. Já temos 2 horas e 15 aí de live. Até a próxima live, galera, que é quarta-feira que vem, né? E... Ó! E o assunto... Eu sabe. Valeu! Falou, galera! Até mais! Valeu!